Relógio quase virando para as nove e meia da manhã, pontualmente, esta é a CNN Brasil, este é o live CNN ao vivo para você, na sua TV, nas plataformas de streaming, no YouTube, no Prime Video, muito bom dia, seja muito bem-vindo a você que está aqui conosco, hoje é quinta-feira, dia 6 de abril, para muita gente já está com cara de feriadão, para outros ainda é dia útil e a gente tem muitos assuntos para destrinchar aqui juntos ao longo das próximas horas, é claro que a gente vai continuar falando hoje daquele ataque que chocou o país, deixou quatro crianças mortas, outras feridas, o governo lá em Brasília está se movimentando para tentar evitar que essa cena se repita, para impedir esse tipo de crime, primeiro com a liberação de uma verba milionária para aumentar a ronda escolar, Agora pela manhã, o ministro da justiça disse nas redes sociais que vai se reunir com as delegacias estaduais para elaborar uma operação integrada em todos os estados brasileiros contra a violência nas escolas, desde os pequenininhos, as crianças ainda muito pequenas, até as universidades também E não para por aí não, a gente vai até Brasília para entender um pouco mais dessa agenda, o que prepara o governo federal, que medidas estão sendo pensadas para evitar novas cenas assim, integrantes desse grupo interministerial, com os chefes de várias pastas lá na esplanada dos ministérios, grupo criado para discutir essas ações contra a violência nas escolas, vai ter hoje a primeira reunião, quem já está por lá de olho em tudo é o Pedro Teixeira, muito bom dia Pedro, bem-vindo. Tudo bem Stephanie, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha nesta quinta-feira aqui na CNN, o primeiro encontro deste grupo acontece daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã e vai reunir representantes do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça, Direitos Humanos e também da Secretaria-Geral da Presidência da República, daqui a pouco eu volto com mais detalhes do que está sendo planejado pelo governo federal para ampliar a segurança escolar. Agora, importantíssimo que a gente discuta esse assunto, né Pedro, para parar de ficar aqui só reforçando o grande absurdo que é cada novo ataque desse. Já já ele volta com os detalhes para a gente, por enquanto a gente segue aqui girando com o menu desta quinta-feira para você. Tem destaque chegando também do Rio de Janeiro, um estudante da Universidade Federal Rural do Rio foi preso depois de ameaçar alunos da instituição. Bem para cá, Raquel Amorim, muito bom dia para você também. Bom dia, Stephanie, para você e para todos que nos acompanham. A polícia teve acesso a todas as mensagens compartilhadas por esse estudante nas redes sociais. Ele enviava para outros alunos relatos machistas, homofóbicos, racistas e ainda afirmava que cometeria um massacre na universidade. O Calouro foi preso e daqui a pouquinho a gente traz os detalhes das investigações. Combinado, Raquel, a gente fala de violência nas instituições de ensino, olha aí minha gente, desde escolas até as universidades também sofrendo com esse problema. Destaque chegando aqui de São Paulo para a gente mudar um pouquinho o tom da conversa. Mais de 650 mil passageiros devem passar pelos principais aeroportos do Brasil neste feriado de Páscoa. Para você a quinta-feira já é de feriadão? Vem saber como é que está o movimento então nos aeroportos. Conta aí, Matheus Meirelles, bom dia. Bom dia, Stephanie, bom dia a todos que nos acompanham no live. Essa estimativa é da Infraero, um aumento de 54% em comparação com o feriado de Páscoa no ano passado. Mas nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos e a Gru Airport, que é responsável pelo aeroporto, diz que só aqui 850 mil pessoas devem transitar durante todo este feriado, de hoje até segunda-feira. Ou seja, um grande volume. Neste momento o aeroporto ainda está um pouco vazio, mas durante o dia esse panorama deve mudar. A gente vai trazendo as atualizações aqui no live. Essa carinha tranquila por aí, com esse movimento bem de boas, não deve ser assim. Ao longo da quinta-feira, da sexta-feira também, de feriadão, já já o Matheus atualiza a situação pra gente. Viu aí com que cara está a nossa quinta-feira? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Live CNN já está no ar. Então vamos começar a conversa propriamente dita. Vamos botar esse Live CNN no ar aqui com muita informação pra você. E é claro que a gente já dá a largada daqui lá por Brasília, pra falar do grupo interministerial, né? Que foi criado pra discutir as ações contra a violência em escolas. Esse grupo se reúne hoje pela primeira vez, aliás, daqui a pouquinho. Eles vão discutir novas medidas pra evitar ataques, infelizmente, né? Como esse que a gente viu ontem, que deixou quatro crianças mortas em Blumenau, Santa Catarina. 150 milhões de reais, mas de que forma, né, Pedro? Esse grupo vai atuar. Quais são as ações na prática? Conta os detalhes pra gente. Vamos juntos, Stephanie. Bom dia novamente pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Este encontro tá marcado pras 10h30 da manhã, lá no Ministério da Educação, justamente pra que este grupo de trabalho possa iniciar as discussões sobre ações de ampliação da segurança escolar. Ontem, o governo federal já anunciou o envio de uma verba de 150 milhões de reais para estados e municípios, justamente neste sentido, pra que as cidades e os estados também possam ampliar a segurança na região das escolas pra evitar crimes como o que aconteceu ontem em Blumenau, que retirou a vida de quatro crianças de cinco a sete anos. Tudo isso foi decidido ontem aqui no Palácio do Planalto, numa reunião com a presença do presidente da República, com também diversos ministros. O encontro de ontem contou com a participação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ministro da Educação, ministro dos Direitos Humanos, justamente por conta da preocupação do governo federal com os últimos incidentes envolvendo crimes dentro de escolas. A reunião vai contar com a participação tanto do ministro da Justiça, como do ministro da Educação e também de representantes do ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República e também do Ministério dos Direitos Humanos. É o início de uma discussão, evidentemente, de ações de ampliação da segurança escolar. A gente, inclusive, vai ficar no aguardo de uma eventual manifestação por parte do ministro da Justiça sobre este encontro. De qualquer forma, Stephanie, mais cedo, o ministro da Justiça publicou nas redes sociais que vai com integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública lá do Ministério da Justiça se reunir com delegacias estaduais de investigação e repreensão a crimes. Inclusive, a gente tem essa mensagem do ministro da Justiça, Flávio Dino. Na pauta, segundo ele, uma operação integrada em todos os estados sobre violência em escolas e universidades. Ontem, o presidente Lula manifestou toda a sua preocupação com o incidente de Blumenau. Durante um encontro aqui no Palácio do Planalto, o presidente classificou o episódio na creche dizendo que não teve nada de humano e que deve ter vindo de um planeta de ódio. Ele, inclusive, solicitou um minuto de silêncio para os presentes neste encontro aqui no Palácio do Planalto. A gente vai seguir acompanhando as movimentações do governo federal sobre este assunto. vai acompanhar a reunião de daqui a pouco lá no Ministério da Educação. Reunião importante porque vai contar com a participação de ministros importantes para tentar, digamos assim, ampliar a segurança no ambiente escolar aqui do país. Stephanie. Combinado, Pedro. A gente aguarda, portanto, as suas atualizações a respeito desse encontro, dessa reunião de logo mais. Vou pedir para a gente já trocar aqui na tela para a gente continuar falando desse assunto, trazer agora o Gustavo Uribe. Uribe, primeiro, bom dia, né? Nesse dia triste ainda, em que a gente ainda está de luto. Mal nos recuperamos daquele outro ataque que aconteceu aqui em São Paulo. Agora, essa situação lá em Blumenau. E o presidente Lula classificou esse ataque de ontem contra essas crianças inocentes, né? Como um atentado, uma monstruosidade, né, Uribe? Eu queria ouvir de você qual é o papel do governo federal, o que cada pasta pretende agora fazer, o que pode fazer para que essas cenas não se repitam mais, hein, Uribe? O que o governo federal planeja para os próximos dias já? Bom dia a todos, bom dia, Stephanie, a todos que nos assistem no Live CNN Brasil. Bom dia na medida do possível, depois da monstruosidade cometida ontem. Tragédia anunciada, Stephanie. A gente já teve 41 pessoas mortas em unidades de ensino pelo país. E nós temos aqui esses assassinos que antes de cometerem os atos criminosos, eles avisam que vão cometer os atos criminosos. No caso de São Paulo, o menino, ele chegou a publicar nas redes sociais que haveria massacre. No caso do assassino em Blumenau, ele chegou a ser detido quatro vezes pela polícia militar. Em uma delas, ele esfaqueou o seu padrasto. Em outra, ele esfaqueou um cachorro. E depois ele estava com entorpecentes. Ou seja, são pessoas que a polícia já conhece. E que há como identificar que essas pessoas vão cometer os crimes. Porque elas falam. Eu estava conversando agora com o Pedro Nogueira. Existe um levantamento a respeito desses assassinos em escolas no Brasil. E eles não estão na Deep Web. Eles estão nas mídias digitais. Eles estão no Twitter, Instagram, Facebook. Então é fácil identificar. É claro que é meritório que o governo federal agora coloque 150 milhões para ajudar, por exemplo, no monitoramento das escolas por agentes de segurança. É meritório que o Congresso Nacional, neste momento, discuta o aumento da pena por homicídio qualificado. E também por aquelas pessoas que cometerem crimes em instituições de ensino. Mas isso é reagir depois do estrago. É quando não se tem um debate sério. É por isso que o Ministério da Justiça, agora, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, criou um grupo de trabalho para avaliar o que pode ser feito. Monitoramento de redes sociais. Trabalho com os jovens delinquentes. Cultura de paz nas escolas. Ou seja, material para que os estudantes, quando identifiquem um coleguinha, por exemplo, fazendo discurso de ódio ou dizendo que vai cometer algum crime, que avise as autoridades competentes e que as escolas tenham uma comunicação com a polícia militar. Inteligência. É o que falta neste momento. E é isso que o governo federal está pensando neste momento. Então, aumentar a pena ou aumentar o monitoramento de agentes de segurança é meritório. Mas é reagir depois da tragédia que já se consolidou. A questão agora é inteligência de redes sociais, inteligência da polícia militar, para monitorar eventuais crimes que podem ser cometidos. Só a título de exemplo, Stephanie, recentemente, houve uma mãe que localizou o seu filho com uma faca na mala, porque ele sofria bullying e ele iria com uma faca à escola. Ela identificou, trancou a criança em casa e acionou as autoridades competentes. Ou seja, o trabalho dos pais neste momento e das unidades escolares é extremamente importante. Não dá para culpar só o governo federal, governo estadual, governo municipal e as forças de segurança. O trabalho educacional também é um ótimo alerta para evitar esse tipo de barbaridade e tragédia. Uribe, é importantíssimo que você traga, que você ilustre aqui para a gente o papel de cada agente na discussão deste assunto. A família, o Estado, a própria educação, as escolas, o papel que as escolas têm, não só em garantir a segurança dessas crianças, mas de incluir na cabecinha de cada uma delas os valores necessários. Agora, Uribe, eu queria te chamar, trazer um pouco mais de luz também a respeito da participação das redes sociais. Essa ferramenta que já é parte do nosso dia a dia, a cada hora é praticamente impossível que um ser humano adulto brasileiro consiga ficar fora das redes sociais. A gente viu, muito recentemente, o papel delas durante as eleições, em que entrar em algumas discussões parece muito complicado. E é importante que o governo exerça o seu papel também de delimitar as regras do jogo. O que pode e o que não pode acontecer nas redes sociais. E essa conversa, esse diálogo agora entre o governo federal e redes sociais vai ter que ser fundamental, né, Uribe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Intensificado, né, Stephanie? É uma linha tênue, porque tanto pode esbarrar na censura, a liberdade de expressão, como pode também ficar na questão de que é necessária uma moderação. Cada vez mais é necessária uma moderação. E as big techs que fazem tanta pressão no Congresso Nacional para que não se aprove o PL das fake news, que daqui a pouco faz aniversário de quatro anos com bolo no Congresso Nacional, porque não vai adiante, é uma discussão necessária. A gente tem parâmetros importantes pela União Europeia. Foi aprovada uma lei que tem servido de exemplo para todos. E ela fica na linha tênue. Ela não vai nem para a censura, mas ao mesmo tempo ela também não é branda. É necessário que as redes sociais se responsabilizem, que elas investam em monitoramento de possíveis tragédias. Tudo hoje vai para as redes sociais. E como eu disse mais cedo, é uma tragédia anunciada. São avisados esses crimes. São jovens ou homens, a gente não pode nunca transformar homens em jovens, porque a cultura do machismo estrutural do Brasil acaba fazendo esse tipo de processo. Eles já são responsáveis pelos atos que fazem e pelos crimes que cometem. Eles, há sempre indícios, tanto com passagem na polícia, como também indícios nas redes sociais. Então, o debate, você tem toda a razão, Stephanie, o debate sobre regulação de redes sociais vai para um outro patamar. E é isso que o Congresso Nacional deve fazer agora. Que as big techs sejam responsabilizadas não apenas por fake news, mas que sejam responsabilizadas também por monitoramento de possíveis crimes. Perfeito, Uribe. Já ele volta para a gente falar sobre esse e outros assuntos, mas eu continuo daqui falando exatamente disso. Vou trazer um trechinho do que disse o presidente Lula a respeito desse ataque. Ele classificou esse assassinato ontem em Blumenau, essa tragédia, como uma monstruosidade que jamais se imaginou que pudesse acontecer aqui no país. Vamos ouvi-lo. Um dia que deixa todos nós, seres humanos, enojados com o que uma figura que parece ser humano, porque tem cabeça, tem braço, tem perna, tem olhos, mas que cometeu uma monstruosidade que penso que todos nós que somos pais, avós, mães, tios, jamais imaginávamos que pudesse acontecer. Essa figura humana, que não tem nada de humano, que deve ter vindo de outro planeta, um planeta do ódio, esse cidadão teve a pachorra de matar quatro crianças com machadada numa creche e ferir três. Então a minha fala aqui é pra... não tem palavra pra consolar a família. Quem já teve, já perdeu o parente, sabe que não existe palavra. Vamos continuar ouvindo algumas autoridades que se pronunciaram ontem depois dessa tragédia. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também foi um dos que falou sobre esse caso. Vamos ouvi-lo. Nós estamos falando miseravelmente com as crianças, com os adolescentes. nós estamos falhando miseravelmente com as pessoas que mais precisam de nós nesse país. E nós temos que admitir isso pra poder dar um passo pra frente. Nós estamos falando de crianças que foram assassinadas hoje, né? Mas há outro jeito de matar crianças também, né? Porque nós temos cultivado isso e normalizado isso há muito tempo. Pessoal, eu tenho permitido que crianças passem fome no Brasil. Crianças morrem de fome. Nós temos permitido que crianças fiquem sem escola. Nós temos permitido, prezados e prezadas, isso há muito tempo, muito tempo, que as crianças morem, morem, né? Não é moradia, na verdade, que as crianças fiquem nas ruas. Sem amparo, sem proteção. Então, a gente pode falar de democracia, de participação social, de republicanismo, mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é criando uma sociedade em que pessoas acham absolutamente normal fazer culto a armamentos. em que empresas de rede social acham absolutamente normal dizer que não têm nenhuma responsabilidade diante de conspirações que só são possíveis diante da omissão que elas alimentam, diante de uma economia da atenção que vai gerando ódio. Vamos com mais análise, mas principalmente com mais bastidor sobre esse assunto. A gente está aqui agora com o Leandro Rezende, ao vivo conosco. Leandro, seja muito bem-vindo. Importantíssimo a gente ouvir aí essa fala do ministro fazendo uma espécie de mea-culpa, né? O governo está falhando e falhando miseravelmente nas palavras dele. Mas mais importante do que pedir desculpa, Leandro, talvez seja dizer o que pretende e o que vai fazer para evitar novos casos, né? Você tem informação sobre isso? É isso, Stephanie. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. De fato, a fala do ministro Silvio Almeida, ela resume um pouco da falha desse governo e de todos os anteriores, né? Quando a gente passa a conviver com crianças que agora estão morrendo dentro de escolas, mas que de várias maneiras, de um país super desigual como o nosso também, perderam a vida. Esses anúncios feitos pelo governo federal ontem e que hoje levaram à primeira reunião desse grupo de trabalho interministerial, eles são resultado de uma pressão de organizações da sociedade civil, notadamente dos movimentos de educação, para que, enfim, o governo Lula consiga desenvolver para o Brasil algo que o país não tem, porque não era uma realidade nossa e agora precisa muito ter uma política nacional, um protocolo nacional de combate à violência contra as escolas. O que aconteceu? A gente teve o episódio de São Paulo na segunda-feira passada, quando uma professora foi assassinada. E aí, desse episódio, um grupo de pesquisadores voltou a pressionar o Ministério da Educação para que fosse, enfim, colocada em prática um começo de desenvolvimento dessa política nacional contra a violência nas escolas. Por que é um começo e o que já tinha sido feito? Na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, foi apresentado um relatório, um grande relatório, um arrasoado sobre como a violência contra as escolas, os ataques, eles se desenvolveram a partir, sobretudo, da primeira década dos anos 2000. Esses pesquisadores, um grupo grande de pesquisadores, vários ali da USP, por exemplo, levantaram ameaças, episódios e razões e possíveis soluções para a gente lidar com esse problema. Da transição até o atentado de março, pouco foi feito no Ministério da Educação. E aí vem o atentado da segunda-feira passada. O alerta é aceso mais uma vez. E aí vem o atentado na quarta-feira, a pressão se intensifica e o MEC se vê, junto com o Palácio do Planalto e os outros ministérios, em estado, a dar uma resposta. E a resposta vem sobre a criação desse grupo interministerial, que tem o Ministério da Educação, evidentemente, mas tem também saúde, direitos humanos, justiça, todo mundo envolvido, já nessa reunião de agora, 10h30 da manhã, para começar a traçar as primeiras diretrizes do que pode ser a política nacional de enfrentamento a uma realidade que, como eu disse, não era nossa. A gente está, infelizmente, acostumado a ver isso nos Estados Unidos, mas, infelizmente, a gente está vendo acontecer agora no nosso país e é necessário que se crie uma série de protocolos para lidar com esse problema. Então, foi ali uma pressão, uma pressão feita pelos movimentos de educação para que o MEC reagisse. Veio essa primeira reação, criação desse grupo, que tem 90 dias para traçar ali uma proposta de política nacional para enfrentamento à violência contra as escolas. Eu conversei com uma das pessoas envolvidas nesse desenvolvimento de política, que é o professor Daniel Cara. Ele é professor aqui da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e coordenou esse relatório que mostrou ali o avanço de ideias de extrema direita, de ideias neonazistas sobre crianças e adolescentes e que levam, algumas vezes, a esses episódios a serem cometidos. O que ele me relatou, que eu acho que é importante da gente trazer. Hoje, o trabalho de monitoramento desses grupos que articulam os ataques às escolas, ele é feito de maneira absolutamente difusa. São os pesquisadores espalhados pelo país que monitoram, sobretudo, a Deep Web, as redes sociais, onde essas articulações se dão. E o que ele cobrou e o que esse grupo de trabalho vai entregar? Uma forma de o governo, a polícia, as autoridades de segurança passarem elas a fazer esse monitoramento e não os pesquisadores de maneira difusa. Isso já ficou explicitado ontem, quando Flávio Dino, ministro da Justiça, aumentou o número dos policiais que vão fazer esse monitoramento. Tem muita coisa para ser feito, Stephanie, porque, como o professor Daniel Cara relatou, o Brasil não tem protocolo nenhum, Blumenau tem, Santa Catarina tem, porque eles têm um histórico de um ataque que aconteceu em 2021. Algo foi desenvolvido, mas, mesmo assim, é absolutamente difuso. Só para a gente ter uma ideia e já encerrando. Nos Estados Unidos, infelizmente, algumas escolas, algumas áreas, eles são treinados a como lidar por um caso de um atirador entrar nas escolas. É esse o ponto que, infelizmente, a gente está chegando. E é brilhante esse exemplo que você traz, né, Leandro, de um... O trabalho existe, ele só não está coordenado. São células, às vezes, soltas, pontas de pesquisadores soltas pelo país, tentando trazer informações e avisar de que forma seria o melhor feito, o combate a esse tipo de situação. Esse é um dos exemplos que a gente imagina que sejam vários, que já podem ser colocadas em prática em curtíssimo prazo. Pois é, uma primeira medida de curto prazo é essa, de aumentar o número de policiais para poder olhar... E aí é tanto que o ministro Flávio Dino e o ministro Camilo Santana explicaram isso ontem, né? Vai ser criada uma política nacional de enfrentamento à violência contra as escolas porque, enfim, vai ser um protocolo grande. Mas tem ações que são pontuais e imediatas. E essa de aumentar o número de policiais federais é um exemplo desse imediatismo de ações que podem ser tomadas. Esse é um ponto. Mas, assim, a gente precisa entender que não vai ser uma abordagem só de segurança, só de educação, só de saúde. É preciso que seja uma coordenação completa, porque esse problema tem fatores diversos. E aí, para também evitar fake news, né? Esse episódio de Blumenau, ele não está sendo tratado até aqui pelos investigadores como resultado de alguma ação coordenada nas redes sociais. Inicialmente, a polícia está tratando com a hipótese de que esse homem teve um surto psicótico, invadiu a creche e assassinou brutalmente essas crianças. Então, é preciso fazer essa diferenciação também, porque um outro problema que a gente precisa lidar, e aí o grupo também tem integrantes do Ministério das Comunicações, são as fake news. Por quê? Ontem, a gente viu uma série de boatos de que outros ataques estavam sendo planejados, estavam acontecendo em Santa Catarina, e isso não é verdade. É um problema que o Brasil precisa lidar. Esse tipo de gente que se locupleta, né? De espalhar desinformação e momentos de muita tensão, como o de ontem, são absolutamente um terreno fértil para esse tipo de coisa. E a troco de quê, né? E aqui a gente faz uma conexão entre a análise e o bastidor que o Leandro Rezende traz para a gente, e o que disse agora há pouco o Gustavo Uribe, porque tudo, minha gente, absolutamente tudo hoje, quando a gente fala de sociedade, praticamente passa pelas redes sociais. Então, esse trabalho coordenado também do governo federal com as representantes das Big Techs vai ser importantíssimo. Reunião interministerial começa daqui a pouquinho, daqui de São Paulo, o Leandro Rezende conosco, o Gustavo Uribe lá no nosso estúdio, e também a nossa reportagem, acompanhando a chegada dos ministros, do que vai ser tratado nesse grupo de trabalho que é transversal. Você vai ver tudo por aqui. Obrigada, Leandro. Vou agradecer a sua presença aqui conosco. E já seguir falando disso também, porque quatro crianças que foram internadas depois desse ataque à creche ontem, lá em Blumenau, em Santa Catarina, felizmente, minha gente, devem receber alta hoje. Também há boas notícias, né? Chegando desse caso, em meio a tanta tragédia, em meio a esse cenário, né, Estevam? Então, pelo menos um respiro para esses pais que vão poder levar as suas crianças em segurança para casa, ao contrário de outros que não tiveram a mesma sorte. Que informações você nos traz, Daíde Blumenau? Muito bom dia para você. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. É uma notícia boa no emaranhado de situações difíceis, né, que Blumenau e toda a população vem passando desde ontem pela manhã. A informação que nós temos é que, neste momento, é avaliado o estado de saúde de duas das vítimas que chegaram com ferimentos mais leves. A informação que eu recebi também é que essas duas crianças devem ser liberadas do hospital ainda nesta quinta-feira. Não se sabe o horário ao certo que elas receberão alta, mas é a informação que foi repassada. Que eles tiveram alguns ferimentos, né, passaram a noite no hospital, justamente por estarem bastante chocados, também com dificuldades, né, para dormir, ficando em pânico algumas vezes após esse atentado. Porque essas crianças tiveram algumas lesões mais superficiais, diferente das outras duas que precisaram passar por cirurgia ainda na tarde de ontem. Mas deu tudo certo, tudo bem, elas já se recuperam em leitos de enfermaria de um hospital aqui de Blumenau. Neste momento, eu falo em frente ao cemitério, onde é realizado, neste momento, o velório de três das quatro vítimas deste atentado. Por aqui, está marcado para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o primeiro enterro de uma das meninas. Atrás de mim, dá para ver a movimentação de familiares, de amigos, também de autoridades, também vi alguns representantes do Exército Brasileiro aqui juntamente, também, prestando apoio e solidariedade. Conversei também com algum dos grupos voluntários que está aqui tentando ajudar as pessoas com apoio psicológico, ou então com pequenas ações mesmo, entregando um copinho de água, entregando algum tipo de salgadinho, porque muitas pessoas chegaram lá na escola ontem, por volta dessa hora que a gente fala agora, nove e meia, dez horas da manhã, e não foram para casa ainda. Tiveram que lidar com a burocracia, tiveram que lidar com o hospital, reconhecimento do corpo, e é claro que estão ainda bastante assustadas. Então, um pouquinho que cada pessoa tem feito de diferença, está ajudando muito essas pessoas que estão, infelizmente, com esse sentimento de luto. Uma última informação que a gente repassa é a respeito de uma das vítimas que está no hospital com ferimentos, um menino de quatro anos, está sendo pedido sangue para ele. O Emosc, o Hemocentro de Blumenau, já está recebendo doadores que queiram fazer essa doação. É só chegar, se identificar, dizer que é para o menino que se envolveu nessa tragédia, e realizar a sua doação de sangue para ajudar também na recuperação o mais rápido possível dele. Eu volto com você. Importantíssimo. Então, esse chamado que você faz também, né, Estevam? De alguma maneira, se quem puder ajudar, não só essa criança que continua internada, mas em vez da gente ir só às nossas redes sociais, postar o tamanho do absurdo que é essa tragédia, que tal, né, aproveitar o dia de hoje para doar sangue e agir em boa causa? Talvez seja a nossa forma de contribuir mais com a solução do que com o problema em si. Estevam, parabéns pela sua cobertura ontem. A gente te espera aqui com mais informações. Ao longo da manhã, ele continua aqui conosco, viu, minha gente? E a CNN Brasil, estamos todos, né, aprendendo a lidar ainda com essas situações que importamos. Nós, aqui na CNN Brasil, decidimos não exibir qualquer imagem, nome ou demais informações sobre o autor desse ataque lá em Blumenau. A posição editorial da CNN atende a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina e segue uma recomendação de especialistas sob risco de exposição de desencadear um efeito contágio e estimular futuros atos de violência. Então, não trataremos desse assunto para tentar evitar que novas pessoas se sintam estimuladas a cometer tamanha barbaridade, tamanho absurdo. E olha, mesmo diante desse ataque que deixou quatro crianças mortas, a gente ouviu Leandro Rezende falando sobre isso, muitas notícias falsas estão se espalhando rapidamente pelas redes sociais. É o caso de um áudio que está circulando lá em Blumenau com fake news. Avisamos. Vamos ouvir esse áudio? Atacaram mais duas creches ali em Blumenau. Estão atacando mais duas creches lá. Pois é, e se não bastasse esse áudio aí, um tweet também aumenta a preocupação de pais que têm filhos em creches e escolas da região de Blumenau. Olha só o que estava acontecendo na rede social. Um post confirmando outro atentado contra crianças na cidade de Gaspar, que fica pertinho ali de Blumenau. A prefeitura de Gaspar desmentiu o caso nessa nota que a gente exibe agora para você. O município afirma que lamenta profundamente o ocorrido ontem em Blumenau e que, entre aspas, nenhuma unidade de ensino de Gaspar registrou ocorrências ou incidentes. Agora, o que leva um ser humano a espalhar fake news diante dessa tragédia? Enquanto pais estão lamentando a morte de crianças inocentes, tem gente se dando ao trabalho de ir às redes sociais para contar fake news. E falando nelas, nessas notícias falsas que circulam na internet, a gente traz agora uma pesquisa que aponta que praticamente todos os pais já se depararam em algum momento com alguma fake news dessa sobre cuidados com os próprios filhos. Vamos trazer para cá a Carol Queiroz com os detalhes dessa pesquisa, porque é importante, né Carol, que a gente estude o caso para saber como agir para evitar mais. Vou martelar nesse assunto por aqui, é evitar novos casos. O que você nos conta sobre as fake news? Bom dia para você. Obrigada, viu Stephanie? Ótimo dia para você também, para todos que nos acompanham aqui na programação da CNN. A gente sabe que a internet tem tantos pontos positivos, né? Muitas vezes cria redes de apoio tão importantes aí para tantas mães e pais, mas também pode ser um terreno bastante perigoso, principalmente quando a gente fala dessas notícias falsas. E essa pesquisa que foi desenvolvida pela comunidade OANA ouviu mais de 17 mil pessoas, a maioria com pelo menos um filho. E para 77% dos entrevistados, a principal fonte de informação está justamente nas redes sociais e nos websites. Só depois, os médicos aparecem como fonte de pesquisa, de consulta. E aí, por último, os livros e outros familiares. Nesse contexto, pelo menos 98% de mães, pais ou quem cuida das crianças já se deparou com alguma notícia falsa, as fake news na internet ou em suas redes com relação ao cuidado das crianças. Apesar disso, a maioria diz que confia, que dá credibilidade no conteúdo de internet quando este está relacionado a dados científicos. Quanto aos temas, o principal interesse dessas buscas e pesquisas na internet está nas informações sobre o comportamento infantil, mas a saúde mental, a saúde das crianças também está entre os assuntos mais buscados. É preciso se informar em fontes confiáveis e seguras sempre, né, Stephanie? Volto contigo. Sempre, né, Carol? Seja nos assuntos de educação, saúde ou tantos outros, a gente deve cada vez mais acreditar na ciência, minha gente. Em gente que se especializa e se dedica, passa a vida estudando determinado assunto para nos trazer informações relevantes, sérias e confiáveis. E aqui na CNN Brasil são essas as informações que a gente traz. Obrigada, Carol. Bom trabalho para você. Agora a gente muda de assunto para falar de um homem que foi preso depois de colocar fogo em um ônibus na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Seis pessoas ficaram feridas nesse incidente, entre elas uma criança de 4 anos de idade. A Raquel Amorim, direto do Rio, tem as informações sobre esse caso para a gente. Oi, Raquel. Oi, Stephanie. Bom dia novamente para você e para todos que acompanham o Live CNN. Nós temos seis feridos ao todo nesse caso. Entre eles, o homem suspeito de atirar fogo no ônibus. Ele tem 39 anos, teve 50% do corpo queimado. As áreas mais atingidas foram o rosto e as pernas. Esse homem está internado sob custódia. Em relação à criança de apenas 4 anos de idade, o estado de saúde dela é gravíssimo. Ontem, ela foi transferida do Hospital Municipal Moacir do Carmo para o Hospital Geral Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e precisou ser entubada. Entre os outros feridos, nós temos a mãe da criança, que também sofreu queimaduras. Duas pessoas que foram pisoteadas quando tentavam deixar o ônibus no momento que o fogo começou. Segundo o boletim médico, essas duas pessoas estão lúcidas e orientadas. E a sexta vítima, uma mulher que teve uma queimadura leve na perna, já recebeu alta. Esse caso terrível aconteceu no final da manhã de ontem, na Avenida Brigadeiro Lime Silva, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o homem, de 39 anos, entrou no ônibus com dois galões plásticos em um momento da viagem. Ele derramou o líquido inflamável pelo coletivo, simplesmente fez isso e atiou fogo. A motivação do crime ainda é desconhecida. Por que de cometer um ato desse? A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados, atuaram na ocorrência. O ônibus ficou completamente destruído pelas chamas, como a gente consegue perceber nas imagens. A polícia civil aqui do Rio de Janeiro está investigando o caso. A gente vai seguir de olho, claro, e também atento ao estado de saúde dos feridos, principalmente da criança de 4 anos de idade, que apresenta um quadro gravíssimo. Gravíssimo, estamos, claro, na torcida pela recuperação de todos. Stephanie, eu volto com você. Torcida pela recuperação e a grande interrogação que permanece no ar, né, Raquel? Por que? Por que tanto ódio contra desconhecidos dentro de um ônibus? Contra crianças inocentes dentro de uma escola? E agora a gente fala também sobre ódio contra pessoas de outra nacionalidade. Se é que isso tem alguma explicação, a xenofobia. Vamos falar sobre o caso de uma brasileira que foi agredida por uma mulher norte-americana, caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. O advogado da brasileira informou que foi marcada uma audiência para o dia 19 de abril agora, com um comparecimento obrigatório da autora dessa agressão. Quem vai nos trazer os detalhes ao vivo é a Bruna Macedo. Oi, Bruna, bom dia para você também. Oi, Stephanie, bom dia para você e a todos que acompanham a gente aqui no live. Olha, depois dessa agressão que aconteceu na última semana, a agressora recebeu uma ordem de restrição que vale até o dia 19 desse mês. Isso significa que ela não pode se aproximar da vítima, a Raíssa Garcia, brasileira, até o dia 19. No dia 19, exatamente, vai acontecer uma nova audiência em que a vítima e o advogado dela devem saber se essa ordem de restrição será estendida por mais 90 dias. A defesa da brasileira conseguiu essa ordem depois que conseguiu também as imagens que comprovam as agressões. A gente mostrou aqui na CNN essas imagens, são absolutamente chocantes. Dá para ver o momento em que a brasileira está sentada no meio fio. A americana, que foi identificada como Michelle Milburn, de 45 anos, se aproxima e do nada começa a bater na vítima com socos e pontapés. Tanto a vítima quanto a defesa dela dizem que não fazem a menor ideia do porquê isso aconteceu, mas desconfiam de xenofobia. Isso porque durante as agressões, a americana falava coisas como volte para o seu país e aqui é a América, soletrando a palavra América. Agora, portanto, a defesa da brasileira espera essa audiência para saber se essa ordem de restrição será estendida e também começou um processo pedindo um auxílio para essa vítima, para essa brasileira que mora nos Estados Unidos e também iniciou um processo pedindo a normalização, a formalização da moradia dela nos Estados Unidos. A Raíssa Garcia, ela mora nos Estados Unidos, em Massachusetts, trabalha como faxineira, mas não tinha a permissão, não tem a permissão para viver no país. Nem ela e nem os filhos dela. Agora, os advogados, a defesa de Raíssa tenta fazer com que essa permanência seja oficializada. A CNN conversou com a Raíssa, a vítima de xenofobia, e ela contou um pouco para a gente a respeito de tudo o que aconteceu. Vamos acompanhar. A gente jamais espera uma situação dessa, principalmente pelo fato de ter sido uma violência brutal e gratuita. Porque se houvesse algum tipo de reação minha no trânsito ou alguma coisa assim, não justificaria, mas talvez suscitaria esse ódio nela. Mas não houve nada. Foi uma violência gratuita e brutal da parte dela mesmo, assim. Era nítido nos vídeos e em tudo. A intenção dela, ela me batia muito com a faca na mão. Então, era nítido, né? E todo tempo ela dizia que ela era americana e que nada aconteceria com ela. E a gente vai lutar para que isso seja mostrado que não. Não é pelo fato dela ser americana que nada vai acontecer com ela. Que isso sirva de exemplo para que outras pessoas entendam que ela não tem a supremacia por ser americana. Não, isso não existe. Existem leis e direitos para ser cumpridos para todo mundo, independente da sua nacionalidade. Olha só nessa situação, quantos problemas estão ali sendo abordados. A questão da xenofobia, o ódio a quem vem de outra parte do planeta. E também a migração dessas pessoas que muitas vezes acontecem por necessidade. A busca de condições melhores de vida. Isso que também acontece aqui no Brasil, né? Quantas pessoas chegam aqui buscando condições melhores, trabalho, moradia. E a quantidade de afegãos atendidos pela Prefeitura de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, dobrou entre os meses de fevereiro e março desse ano. Por isso, a Prefeitura pediu para o governo federal para ser considerada a cidade fronteira do país. O Matheus Meirelles traz os detalhes desse problema, desse embrólio aqui para a gente ao vivo, direto de São Paulo. Oi, Matheus. Bom dia para você também. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos que nos acompanham no live. Esse pedido da Prefeitura de Guarulhos busca ter recursos para poder bancar, ajudar essas pessoas que chegam aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Para a gente ter uma ideia, no mês de fevereiro, 186 afegãos estavam circulando aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, sem ter para onde ir. Eles foram atendidos pelo Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, que é da Prefeitura e fica aqui dentro do aeroporto, no Terminal 2. Em março, esse número chegou a 360. E a situação já foi pior, viu, Stephanie? No mês de novembro, eram 416 pessoas que estavam nessa situação. São pessoas que chegam no Brasil sem ter para onde ir e acabam circulando aqui pelo aeroporto até que uma situação se organize, até que possam ir para algum abrigo, algum albergue. Todo esse fluxo de refugiados começou lá em 15 de agosto de 2021, quando o Talibã tomou o poder novamente no Afeganistão. E aí milhões de pessoas saíram do país em direção à Europa e também à América. Para a gente ter uma ideia, Guarulhos tem cinco residências para refugiados, com 127 vagas nas quatro que são organizadas pela Prefeitura e mais 50 vagas na que é organizada pelo Governo Estadual de São Paulo. Ou seja, essas vagas não seriam suficientes para abrigar só os que já estão aqui. Faltaria ainda metade desse volume. Em nota, a Gru Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, disse que essa atuação direta no acolhimento das famílias é feita pela Prefeitura e pelas outras autoridades. competentes. Eu volto com você. Obrigada, Matheus. Bom trabalho. Já já a gente volta com ele sobre isso e outros assuntos. Num depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que só tomou conhecimento sobre as polêmicas joias árabes em dezembro do ano passado, um ano depois da chegada dessas joias aqui ao país. E disse que desde então ele vinha tentando regularizar a situação desses presentes que ele teria recebido. O advogado criminalista Celso Vilar de comentou sobre esse caso. Segundo ele, o depoimento de Bolsonaro não parece suficiente para afastar dúvidas do ex-presidente. Vamos ouvir. É tudo muito estranho. Quer dizer, como é que uma pessoa ganha um presente desse valor, não é avisada, chega o presente por vias absolutamente, inequivocamente ilegais. No depoimento parece que foram apresentados ofícios a respeito disso, que eu também acho tudo estranho, porque se ele não sabia, como é que teve ofício. Mas nós não conhecemos ainda a investigação como um todo, mas o caso efetivamente é um caso, por enquanto, muito mal explicado e o depoimento, ao que me parece, não é um depoimento suficiente para afastar as dúvidas que cercam esse caso. Dez horas e treze minutos, a gente continua nesse assunto. Agora vamos destrinchar com a análise do Gustavo Uribe e do Leandro Rezende. Vamos abrir a roda aqui para a gente falar sobre isso. Leandro, vou começar contigo, que está aqui preferencialmente do meu lado, tá, Uribe? Nada contra, por favor, não se sinta preterido. Não, nada, tem prioridade sempre. Leandro, vamos lá, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que soube desses presentes em dezembro. Não havia um rito correto para ele seguir e comunicar as autoridades necessárias e corretas sobre o recebimento desses presentes milionários, né? Não é qualquer presente que a gente está falando. É, e correção é uma palavra que não aparece nessa história em momento nenhum, né? Nada foi correto nessa história. Não é à toa que a Polícia Federal está com investigação aberta, a Receita Federal também, Ministério Público Federal, envolvido. Por que que nada foi correto nessa história? Essas joias, independente de serem um presente ou não para o Bolsonaro, para a ex-primeira-dama Michele, essas joias, todas elas entraram ilegalmente no Brasil. A exceção do último conjunto de joias que foi entregue pelo Bolsonaro, né? As autoridades, informação até do Gustavo Uribe, nessa semana, não há, nos outros dois conjuntos de joias, a chegada deles ao Brasil, nada correto, porque eles vieram intocados dentro de malas da comitiva do Ministério de Minas e Energia. Então, o Ministério de Minas e Energia, agentes do governo, militares ali que estavam nessa comitiva, tentaram passar desapercebidos com material milionário. Conseguiram as joias masculinas que elas passassem e o Bolsonaro recebesse elas e incorporasse ao seu patrimônio pessoal. As joias femininas foram descobertas pela Receita Federal e apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Então, de saída, essa história não tem nada de correto. O que a gente tem agora é a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele só soube desses presentes que chegaram para ele em 2021, em dezembro de 2022. Mas os fatos revelados até aqui mostram que o ex-presidente vai precisar de algum esforço para fazer essa narrativa emplacar. Isso porque reportagens do jornal Estado de São Paulo mostraram que foram pelo menos oito vezes os momentos em que o governo federal tentou reaver as joias que estavam apreendidas no aeroporto de Guarulhos. E pelo menos uma dessas oportunidades houve um esforço do gabinete da presidência da República antes de dezembro de 2022, antes da data em que supostamente o Bolsonaro soube desses presentes, houve um esforço anterior, em datas anteriores, para o governo tentar reaver essas joias que não seria de maneira correta. Tentaram e aí a última tentativa é a que envolve o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, é uma última tentativa de reaver essas joias também na carterada, no aviso de que eram joias para a ex-primeira-dama, para o então presidente da República. Então quer dizer, é uma história que o Bolsonaro contou, a gente não tem ainda os detalhes completos do que ele disse à Polícia Federal, mas como o doutor Villar falou agora, a gente viu essa sonora, ainda há bastante coisa a ser explicada. Uribe, aí agora sim, com você, não preterido, nosso preferido de todas as vezes, Uribe, mas não dá uma sensação de que o remendo saiu pior do que o soneto? Cada vez que se tenta explicar o que aconteceu nesse caso, sai pior do que o inicial, quer dizer, uma pressa talvez em tentar, ou uma tentativa reiterada de reaver essas joias, mas a gente não percebe, pelo menos até aqui, a mesma tentativa de explicar e prestar contas. Tanto é que antes de ontem houve uma avaliação, uma reunião de Jair Bolsonaro com o seu grupo de advogados e avaliou-se a possibilidade dele não emitir opinião, porque ele teria o direito, como todo cidadão brasileiro, de não produzir provas contra si. Ele tinha de estar presente no depoimento da Polícia Federal porque ele foi convocado, mas ele poderia simplesmente não responder as perguntas. Mas houve uma avaliação de que ele precisava colocar a retórica dele. E aí a análise do Leandro Rezende é muito acertada quando lembra que quando Jair Bolsonaro disse que só teve acesso às joias, ou pelo menos soube que o segundo estojo de joias estava guardado no Ministério de Minas e Energia, e esse é um ponto que a Polícia Federal vai ter de esclarecer, porque Bento Albuquerque manteve durante um ano um pacote de joias no Ministério de Minas e Energia e não levou para o Palácio do Planalto, de que já havia um esforço para liberar o colar de joias milionário que estava prendido na Receita Federal. Então ele não soube apenas às vésperas de deixar o Palácio do Planalto. O governo brasileiro já sabia que havia um estojo de joias no Ministério de Minas e Energia e que o outro estojo de joias estava detido na Receita Federal. E houve uma tentativa da defesa de Jair Bolsonaro de alegar que o Major Cid, Mauro Cid, ajudante de ordens, agiu para o livre e espontânea vontade. Só que o depoimento que também foi ontem colhido de Major Cid, ele disse que não, que ele obedece à Presidência da República. Claro, é o óbvio, um ajudante de ordens da Presidência da República não age sem pedido do Presidente da República. O nome já diz, né, Uribe? Ajudante de ordens, justamente. Ele não tem ascendência sobre o Presidente da República. O que a gente viu é uma estratégia de Jair Bolsonaro de tentar terceirizar a culpa, que é algo que a defesa dele e o grupo dele tem feito há várias semanas. Tentar colocar a responsabilidade em Bento Abuquerque, que ficou em silêncio até agora, que deixou de se manifestar depois de fazer algumas declarações desencontradas. Também não guarda verdade a questão de Jair Bolsonaro de não saber que ele não poderia ficar com alguns estojos de joias. O primeiro, em 2019, ele trouxe, passou pelo trâmite legal, mas incorporou seu próprio patrimônio. E aí você tinha um valor desse estojo de joias de mais de 500 mil. Então ele tentou se explicar terceirizando a culpa e dizendo que as regras hoje sobre o que é patrimônio público e o que é patrimônio pessoal não são claras, mas são. Quando você tem 500 mil reais em joias, é obviamente quem recebeu foi o chefe de Estado. Foi porque Jair Bolsonaro era presidente da República, não porque ele era Jair Bolsonaro, o CPF. Pois é, Leandro. E aí vou jogar a bola de volta aqui para você. Não passa até uma sensação de despreparo de autoridades em cargos tão altos do nosso governo, seja por indicação ou alguns até provavelmente concursados que se prepararam para isso, de quais são os ritos corretos da coisa, quando a gente vê, sem correr o risco aqui de misturar alhos com bugalhos, mas um ex-ministro que guarda um documento que pode ser golpista no cofre da própria casa, quando a gente vê ajudante de ordem transitando com joias milionárias sem declaração aos órgãos corretos. Não passa uma sensação de despreparo dessas autoridades? Passa uma sensação de despreparo é uma boa palavra, Stephanie. Às vezes essas histórias mostram, não sei, a gente viveu uma sitcom, alguma coisa, uma comédia pastelão, porque de fato é inexplicável esse caso da minuta do golpe, você não quis misturar com muita correção, porque são casos absolutamente diferentes. Mas são dois episódios que não têm explicação. Esse caso de você ter uma minuta golpista, você não recebe. Enfim, que rasgue na hora, estava ali uma tentativa de dar um caráter legal para um golpe de Estado, uma coisa absolutamente arbitrária. E aí, segundo o Ministério Público Federal, o ex-ministro Anderson Torres guardou isso dentro de uma pasta timbrada com um brasão do Ministério da Justiça, perto de fotos da família e imagens religiosas. Aí depois diz, em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, que aquilo ali era lixo. Difícil de entender esses dois momentos, esses dois apontamentos. E aí a gente parte para a questão das joias. Ora, o ministro Bento Albuquerque, primeiro um almirante, um militar absolutamente graduado. E uma pessoa que, quando teve no governo Bolsonaro, viajou muito para fora do país. Isso a própria Receita Federal, em uma entrevista, inclusive, que eu fiz com os auditores, os delegados da Receita Federal do aeroporto de Guarulhos, eles relataram isso, que para você escolher uma pessoa, um grupo de pessoas para poder avaliar a mala quando a pessoa está voltando de viagem, você olha um pouco do histórico. E a comitiva do Ministério de Minas e Energia, de fato, tinha viajado, estava viajando bastante. E esse era um ponto de atenção. Pois bem, o ministro Bento Albuquerque, como uma pessoa, um militar absolutamente graduado, formado, sabe das regras alfandegaras brasileiras. Nós, que, enfim, somos grãos de areia nessa história toda, a gente, quando vai, teve oportunidade já, todos nós, felizmente, como poucos brasileiros tiveram, de ir para fora do país, a gente sabe que se a gente voltar com um perfuminho a mais na nossa mala, a gente precisa declarar. Se a gente voltar com um creme hidratante para dar de presente para nossas mães, a gente precisa declarar. Se esse valor for superior ali a 500 dólares, se não estou me enganado, é esse o valor. Então, é evidente que a comitiva sabia qual era o trâmite legal. Quis colocar dentro de uma mochila dois pacotes de joias que tinham muito mais do valor a ser declarado pela Receita Federal. Então, de fato, é muita coisa para se explicar, mas fica uma sensação também de que essas pessoas achavam que podiam fazer o que quisessem com o país, porque estavam no poder e achavam que, enfim, as regras não valiam para eles e esse inquérito da PF está mostrando que valiam, sim. Estevano, só a título de curiosidade, quando Luiz Inácio Lada Silva viajou aos Emirados Árabes e depois à Arábia Saudita com a então primeira-dama, dona Marisa Letícia, eles chegaram a receber também um colar de joias. E naquele ato, a própria Presidência da República informou, olha, ela não pode receber, porque também o discurso de Jair Bolsonaro faz o sentido na linha de que ele não poderia devolver as joias, não pode. Seria uma ofensa diplomática. Mas aí você coloca no patrimônio da Presidência da República e não no patrimônio pessoal daquele que está neste momento à frente do Palácio do Planalto. E naquele episódio foi feito o trâmite legal. As joias foram apresentadas à Receita Federal em uma outra mala separada. Houve averiguação e aí o conjunto de joias acabou sendo incorporado à Presidência da República. Então, já se sabia como eram os trâmites, como o Leandro Rezende bem trouxe. Falta de informação não dá para alegar, né? A maneira correta de agir, todos sabemos, e se não soubermos, há locais em que a gente pode consultá-los, né? Justamente. Agora eu não sabia se era o Leandro ou eu que falaria. Justamente, justamente. É só perguntar, é só chegar na Receita Federal e perguntar. E comitiva de ministro, você tem diplomatas, você tem técnicos, você tem gente que está acostumada, tem gente que é servidor público e que está acostumado com esse tipo de viagem. O Leandro Rezende trouxe muito bem. Meio Tabuquerque viajava muito. Viajava, viajou muito a Índia para discutir biocombustíveis, viajou muito a Europa para discutir política de preços da Petrobras, ou seja, ele tinha conhecimento de viagem de Estado. Senhores, vou fazer aqui na Aldo Beni, é uísque ou água de coco? Para mim, tanto faz, estou muito bem acompanhada com a análise e com o bastidor de vocês dois. Vou agradecer a presença dos dois e dizer que já já a gente volta a falar sobre outros assuntos. Valeu, Leandro. Valeu, Uribe. Vou seguir daqui para a gente mudar um pouquinho de assunto, mas nem tanto. Olha só, a Justiça da Alemanha começou o trâmite para analisar a soltura de duas brasileiras que foram presas em Frankfurt depois de terem as malas trocadas por drogas, por criminosos dentro do aeroporto internacional aqui de São Paulo, em Guarulhos. Por enquanto, essas duas seguem presas e elas estão presas há mais de um mês lá na Europa. O repórter Matias Brotero tem mais detalhes sobre esse caso. Ele preparou uma reportagem especial. Enquanto as provas da troca de bagagens não chegam à Alemanha, a Justiça do país decidiu que a prisão das brasileiras vai ser mantida. Segundo o advogado delas, as duas passaram por uma audiência de custódia nesta quarta-feira. Elas estão há um mês detidas numa penitenciária feminina de Frankfurt. O juiz e o Ministério Público Alemão alegaram que eles receberam apenas as fotos e o relatório escrito da Polícia Federal e que eles ambos precisam dos vídeos dos dois aeroportos, de Goiânia e de Guarulhos. Eles também informaram que precisam dos mandados de prisão dos seis envolvidos, que até então foram identificados pela Polícia Federal, que a informação também não chegou para eles. E eles também solicitaram acesso ao inquérito completo para que eles, de fato, possam tomar a decisão de forma segura. A Polícia Federal começou a investigar o caso depois que as duas brasileiras foram presas. Elas sempre negaram serem donas das duas malas contendo 20 quilos de cocaína cada uma. A investigação apontou que um grupo criminoso atuava dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos trocando as etiquetas das bagagens dos passageiros. Nesta terça-feira, a Polícia Federal prendeu seis pessoas suspeitas de fazerem parte do esquema. Elas trabalhavam como funcionárias terceirizadas das companhias aéreas. A investigação aponta que o grupo agia depois que os passageiros já tinham despachado as malas aqui no aeroporto. No processo, até chegar ao avião, os suspeitos tiravam as etiquetas das bagagens e colocavam os identificadores em malas já preparadas com as drogas. Com isso, enviavam as drogas para fora do país sem gerar suspeita. Segundo a defesa das brasileiras, elas foram abordadas pela polícia alemã na troca de avião enquanto faziam escala e não chegaram a ver as malas apreendidas com as drogas. Já a bagagem delas ainda não foi encontrada. Tanto o juiz quanto o promotor se mostraram bem humanos em relação ao caso. Eles compreenderam que, de fato, há indícios de elas serem inocentes, mas por questão de formalidade, de burocracia e por ser um crime que eles consideram muito grave, porque 20 kg de cocaína na mala foi transportada até lá, eles consideram que requer esse cuidado extra. Por isso que eles estão tomando essas decisões mais burocráticas. imagina só que perigo, né? Você despacha a sua mala que você preparou em casa, né? Com segurança, com conforto, sabendo que pode, que não pode levar, chega lá, descobre que a etiqueta foi trocada por uma bagagem repleta de entorpecentes de droga. Falando em aeroporto, minha gente, você vai viajar agora no feriadão? É a situação de mais de 650 mil pessoas que devem passar pelos principais terminais aqui do Brasil nesse feriado de Páscoa. Olha o barulhinho, é hora do embarque. Nós vamos até Guarulhos, ao vivo, com o Matheus Meirelles. Está aumentando o movimento aí, hein, Matheus? Você entrou agora há pouco, tinha menos gente, e a tendência deve ser essa ainda nas próximas horas, né? Pois é, aumentar cada vez mais. Eu não vou viajar, acredito que você também não, né, Stephanie? Bom dia mais uma vez a você, a todos que nos acompanham no live. Estamos de plantão justamente para trazer essas atualizações da movimentação dos aeroportos em todo o país. São esperados 651 mil e 800 passageiros em 21 aeroportos administrados pela Infraero. Segundo a estatal, isso representa um aumento de 54% em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste ano, eles consideram esta quinta-feira, 6 de abril, até a próxima segunda-feira, dia 10 de abril. Estão previstos também 4.900 pousos e decolagens, um aumento de cerca de 40% também em comparação com as viagens no mesmo período de 2022. E a grande movimentação já começa hoje. Estão esperados 160 mil passageiros transitando pelos terminais de todo o país com destinos diversos, justamente aproveitando esta quinta-feira, ou pegou uma folga antecipada, ou conseguiu sair um pouquinho antes do trabalho para conseguir embarcar em direção a esse tão esperado destino. O movimento deve ser maior também na próxima segunda-feira com um movimento inverso, as pessoas voltando ao destino, né, voltando à rotina normal. Aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a Gru Airport, Concessionária, que administra o aeroporto, estima um número bem maior do que o esperado pela Infraero. 870 mil pessoas só aqui no aeroporto em Guarulhos, um volume bem maior do que o esperado pela Infraero em todo o país. E a Infraero, ela traz algumas dicas para as pessoas evitarem transtorno diante dessa grande movimentação de pessoas, como chegar com antecedência de uma hora e meia para voos domésticos, três horas para voos internacionais, e, claro, mantendo a educação, o bom senso diante dos diálogos dentro do aeroporto para evitar aquelas brigas que a gente tem visto com frequência neste ano de 2023 dentro dos terminais. Viu, Stephanie? Ah, temos visto, né? Ó, Matheus, vou agradecer, eu sei que você fica por aí, mas eu vou viajar sim, tá? Vou viajar até Brasília, mas agora é para bater um papo com o Gustavo Uribe. Obrigada, Matheus Meirelles. Já ele volta com mais informações. Eu vou até Brasília para falar de viagem, mas de viagem internacional do presidente Lula. Ele ampliou aquela lista de autoridades que foram convidadas para embarcar rumo à China na semana que vem. A apuração é do Gustavo Uribe. Mais gente vai ouvir esse barulhinho aí, hein? Ó, bota aí, Evaldinho. Deu pane. Ah, demora, mas vem. Como alguns voos, né, que demoram bastante, a gente fica esperando no aeroporto durante horas. Haja frango xadrez e biscoitinho da sorte, viu, Stephanie? Antes a lista era de 27 nomes, uma lista com deputados federais e senadores. Agora subiu para 39 nomes. Luiz Inácio Lula da Silva quer usar o voo da China para conseguir convencer alguns parlamentares de partidos de centro e centro-direita a entrarem na base aliada. Nessa lista de 39, há, por exemplo, integrantes do PP e do Republicanos, partidos que apoiaram Jair Bolsonaro, PSDB e Podemos, que ficaram neutros. Até Patriota está incluída. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, deve viajar com o Lula e sentará ao seu lado. Essa é a expectativa, porque eles têm muito a discutir. Primeiro, o embrólio das medidas provisórias. Não se chegou ao meio termo sobre a composição das comissões mistas. Segundo, o sucessor de Ricardo Lewandowski. Lula não vai se antecipar, já disse. Seria até descortês com Lewandowski. Ele se aposenta oficialmente em 11 de abril, dia que Lula embarca para a China. Deve deixar para a volta à China a indicação do sucessor. Cristiano Zanin é o favorito. Mas, para isso, Lula precisa combinar com Rodrigo Pacheco. Ou seja, como será a sabatina no Senado Federal para a confirmação do indicado de Lula. E mais, aquela tentativa também de você conseguir fazer uma votação rápida no plenário do Senado Federal. E quem marca é Rodrigo Pacheco. A viagem, então, no dia 11. Dia 14 tem a bilateral com Xi Jinping, que é o presidente chinês e também o secretário-geral do Partido Comunista Chinês. E depois, no dia 15, Lula vai aos Emirados Árabes para um evento em Abu Dhabi com os fundos soberanos para investimento na infraestrutura brasileira. É uma viagem longa, viu, Stephanie, de mais de 20 horas. Há muita conversa a ser feita nesse avião presidencial. Aliás, só uma observação. Teremos detalhes sobre a viagem à China e alguns compromissos de Lula mais tarde na programação da CNN Brasil. Porque Lula está hoje com jornalistas em um café da manhã e está dando detalhes neste momento. A nossa analista Basília Rodrigues está lá e deve trazer detalhes mais tarde. Já ia perguntar, se Lula está falando lá, quem é que está acompanhando se você está aqui conosco? Eu não pude ir, porque eu estou aqui na programação da CNN Brasil. Mas a Basília está lá e vai trazer os detalhes mais tarde. Devolveu o convite de Lula com aquele meme, né? Não posso, estou de plantão. Mas a Basília está lá acompanhando, portanto, essa coletiva do presidente Lula. Uribe, mas não é essa coletiva inteira que vai à China, que depois segue para os Emirados Árabes, não, né? Uma parte se despede e volta aqui para o Brasil. Até porque não cabem todos. Não cabem 39 no avião presidencial. Então serão mandados vários aviões, alguns deles chamados de SCAV, que são aqueles aviões que acabam chegando antes, dias antes, para fazer a logística e a segurança do presidente quando ele chega. Então algumas autoridades vão. E desses 39, é sempre importante a gente ressaltar, nem todos vão. Arthur Lira é um exemplo. Foi convidado, está nessa lista, mas o presidente da Câmara dos Deputados ficará aqui em Brasília articulando o arcabouço fiscal, que a proposta será apresentada agora, na próxima semana. Então tem sempre de fazer essa acomodação de lugares. Inclusive, Renan Calheiros deve ir e Arthur Lira ficar. É até avaliado pelo Palácio do Planalto como bom, porque eles, claro, são adversários locais, em Alagoas, e ultimamente têm trocado farpas nas redes sociais. Ah, mas 20 horas de voos dá para fazer um revezamento de quem senta ali ao lado do presidente para trocar palavras ao pé do ouvido, né? Dá até para fazer a paz na Ucrânia e na Rússia, dependendo de quem estiver presente. Ou quem der, hein, Uribe? Valeu, Uribe. Já a gente volta a bater mais papo aqui no nosso live. São 10 horas e 35 minutos agora. Vamos voltar a acionar a nossa reportagem aqui, girar por assuntos que são destaque. Na nossa quinta-feira, a Polícia do Rio de Janeiro investiga as mortes de duas pessoas que foram baleadas em uma comunidade na zona norte da cidade. Uma das vítimas, mais uma vez, hein, gente, uma criança, 9 anos de idade. Raquel Amorim, tem mais essa para a gente. Oi, Raquel. Oi, Stephanie. É mais essa. Mais um caso triste aqui no Rio de Janeiro. Sem dúvida, os confrontos armados são uma das mais graves ameaças à população do Rio. Na troca de tiros, morrem envolvidos no confronto e também inocentes, como o que aconteceu ontem na comunidade do Cajueiro, que fica em Madureira, zona norte da cidade. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas durante um tiroteio. Duas morreram. Uma criança de 9 anos e um homem que ainda não foi identificado. A criança, identificada como Esther Assis de Oliveira, foi atingida por uma bala perdida, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que não havia operação policial na comunidade no momento da troca de tiros. A Polícia Civil informou que dirigências estão em andamento para esclarecer os fatos, para esclarecer de onde partiram os disparos que atingiram as cinco pessoas e resultou na morte, e esses disparos acabaram resultando na morte de duas delas, incluindo uma criança de 9 anos. Um relatório do Instituto Fogo Cruzado, uma plataforma digital que monitora os dados de violência, mostra que somente no mês passado, mês de março, foram registrados na região metropolitana aqui do Rio, 383 tiroteios. Esse número é 7% maior quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Entre os municípios que fazem parte da região metropolitana, os cinco mais impactados pela violência armada foram aqui a capital fluminense, também Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói e Itaboraí. Falando sobre a capital fluminense, a zona norte do Rio, que foi onde a menina de 9 anos morreu atingida por uma bala perdida, aparece em destaque na pesquisa, mas no mês de março, chamou a atenção o número de tiroteios na zona oeste da cidade. Foram 128 ao todo, com 37 mortes. Os responsáveis pela pesquisa citaram que a zona oeste é historicamente marcada por confrontos entre grupos de milícias, e agora também existem conflitos envolvendo facções criminosas, responsáveis pelo tráfico de drogas, e isso acirrou ainda mais o clima tenso na região. De acordo com o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, a zona sul do Rio de Janeiro, que concentra os bairros mais nobres, aparece com o menor número de tiroteios registrados no mês de março. Os responsáveis pelo levantamento, eles destacam que essa pesquisa deve ser usada para a elaboração de políticas públicas voltadas para melhorar a segurança de quem mora nas áreas mais afetadas, mais afastadas do centro do Rio. Uma realidade triste. Stephanie, eu volto com você. É, Raquel, obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro, e a gente já vai fazer a ponte aqui falando de uma outra realidade triste, né? Os sucessivos ataques a escolas, a crianças inocentes. Começou agora há pouco, minha gente, o enterro das crianças mortas ontem, num ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina. Quem está acompanhando, vai trazer os detalhes para a gente, é o repórter Estevão Limana. Oi, Estevão, diga aí. Mais uma vez, a gente volta aqui, neste momento, em frente ao local onde ocorreu, então, essa cerimônia de sepultamento de uma das vítimas deste crime que chocou Blumenau, e chocou bem como todo o nosso Brasil. A cerimônia iniciou por volta das 10 horas da manhã, acabou de ser encerrada, né? Foi bem emocionante, contou com a presença, inclusive, de alguns militares também que fizeram aquela tradicional cerimônia, juntos, todos os familiares, amigos, e também conhecidos que estavam por aqui, rezaram o Pai Nosso, se deram as mãos nessa despedida, né? Uma despedida precoce de uma criança que acabou sendo acometida por este crime ontem aqui em Blumenau. Existe a expectativa que nos próximos minutos já ocorra uma próxima cerimônia, também neste mesmo local, ela dura entre 30 e 40 minutos, já que três das quatro crianças que foram vitimadas ontem são enterradas e vão ser enterradas aqui neste mesmo local em um cemitério da região central de Blumenau. Para atualizar o estado de saúde das outras vítimas, já que tivemos quatro crianças que também foram encaminhadas ao hospital, ontem duas passaram por cirurgia, já se recuperam, estão em enfermaria e outras duas que tiveram escoriações, tiveram ferimentos mais leves, devem receber alta ainda no dia de hoje de acordo com a assessoria do hospital responsável por fazer esse atendimento. Elas acabaram passando a noite por lá justamente por estarem ainda em choque com todas as notícias. eu conversei com alguns dos familiares por aqui, com algumas das professoras de escolas, de outras escolas de Blumenau, elas relataram que estão um pouco aflitas também para voltarem à sala de aula e uma das professoras que é dessa mesma creche onde o crime ocorreu também ficou um pouco confusa do que vai encontrar quando retornar na segunda-feira, de que forma vai poder trabalhar, já que a cena do crime sempre vai se remeter, sempre vai ter lembranças desse triste dia registrado aqui em Blumenau ontem. Eu volto aos estúdios da CNN. Obrigada, querido, pelas informações, um clima de muita tristeza no meio dessa tragédia enorme. São 10 horas e 41 minutos agora e aquele grupo formado por representantes de vários ministérios lá na Esplanada, grupo criado pelo governo federal depois desse ataque à creche em Santa Catarina, tem uma reunião daqui a pouquinho, o primeiro encontro em que eles vão discutir medidas de combate à violência nas escolas brasileiras. Vamos até Brasília, portanto, saber como está a situação por lá com o Pedro Teixeira que vai nos atualizar. Oi, Pedro, bem-vindo de volta. Obrigado, Stephanie. A gente já está aqui na porta do Ministério da Educação acompanhando a chegada das autoridades para esta primeira reunião deste grupo que vai discutir medidas de ampliação da segurança escolar. Quem já chegou por aqui foi o secretário do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, além disso, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, também a ministra do Esporte, Ana Moser. Todos eles vão participar deste grupo que tem o encontro marcado para daqui a pouquinho ou melhor, antes já estava marcado para as 10h30, são 10h42, as autoridades começaram a chegar agora há pouco aqui no Ministério da Educação. O principal objetivo, Stephanie, é discutir ações de ampliação da segurança no ambiente escolar, muito por conta dos recentes episódios que a gente teve no país. O governo federal ontem anunciou o destinamento de 150 milhões de reais para estados e municípios, justamente numa tentativa de promover e também permitir ajuda financeira para ações de ampliação na segurança escolar. Mais cedo, o ministro da Justiça publicou nas redes sociais que também tem um encontro junto com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com delegados estaduais de investigação e repreensão a crimes cibernéticos. Segundo o ministro da Justiça, na pauta está uma operação integrada em todos os estados sobre violência em escolas e universidades. Tudo isso foi decidido ontem, depois de uma reunião interministerial junto com o presidente Lula, para que o governo federal também possa discutir ações para impedir que situações como a que a gente presenciou ontem em Blumenau se repitam aqui no país, retirando a vida de crianças. Ontem, por exemplo, foram quatro vítimas de cinco a sete anos. O encontro começa daqui a pouquinho aqui no Ministério da Educação, será liderado pelo ministro da Educação Camilo Santana e também pelo ministro da Justiça Flávio Dino e daqui a pouco a gente vai tentar conversar com estes representantes que estão nesta primeira reunião do grupo para discutir ações de ampliação da segurança escolar para saber se já tem algum tipo de ação definida, algum tipo de ação planejada por parte do governo federal para, digamos assim, evitar acontecimentos como o de ontem. Stephanie, volto com você. Obrigada, Pedro. Importantíssimo a gente ter você aí para seguirmos de olho e projetarmos os próximos passos do governo federal no combate a esse problema grave que infelizmente a gente importou aqui para o Brasil. Vamos continuar falando dos assuntos de Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se manifestou depois desse ataque à creche em Blumenau, em Santa Catarina. Lira sugeriu endurecer as medidas contra os crimes hediondos. Essa é uma matéria que está em destaque lá no portal da CNN Brasil. Em uma publicação nas suas redes sociais, Arthur Lira escreveu, abre aspas, repugnante, deplorável e injustificável o ataque que vitimou crianças indefesas. Fecha aspas. Lira ainda defendeu que não sejam aplicados atenuantes jurídicos para crimes hediondos. Só relembrando esse caso, ao menos quatro crianças morreram ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, três meninos e uma menina com idade de cinco a sete anos de idade foram as vítimas fatais desse caso brutal e ainda sem explicação. e a CNN Brasil decidiu não exibir qualquer imagem, o nome ou demais informações sobre o autor desse ataque em Blumenau. Essa posição editorial da CNN Brasil atende a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina e segue também recomendação de especialistas sob o risco de a exposição desencadear efeito contágio e estimular futuros atos de violência. Os franceses voltaram às ruas em mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência. Esse é o décimo primeiro dia de atos lá na França desde que o governo apresentou um plano para aumentar a idade da aposentadoria em dois anos. Vamos ao vivo até Paris conversar com a Priscila Yasbeck e de longe eu aproveitar para matar a minha saudade de você, Pri. Saudade também, Esté, bom dia para vocês ainda, bom dia a todos que nos acompanham. Estou aqui na Plácia da Itali, daqui a pouquinho a marcha vai passar por aqui, por enquanto que a gente vê só alguns carros da polícia bloqueando, bloqueando não, mas supervisionando como está a situação aqui. É normal que nesses dias de greves a polícia fique espalhada por toda a cidade, inclusive o Ministério do Interior da França que é o equivalente ao nosso Ministério da Segurança falou que mais de 11 mil policiais estão mobilizados. As greves começam mais cedo em algumas outras regiões da França, em Lyon, por exemplo, houve registros de uma agência bancária que foi vandalizada, também houve um registro de manifestantes, sindicalistas que invadiram a sede da BlackRock, que é uma grande gestora, uma das maiores gestoras de patrimônio do mundo, mas eles entraram por pouco tempo, soltaram fogos de artifício no pátio, ficou com uma fumaça muito grande e eles escolheram o prédio justamente porque eles têm alguns fundos de pensão privados para fazer então uma relação aí com a reforma da Previdência. Como você falou, Esther, esse é o 11º dia de protestos, a expectativa é que hoje a adesão seja menor entre 600 e 800 mil pessoas em toda a França para a gente comparar, os protestos já chegaram a ter mais de 3 milhões de manifestantes no seu auge, isso segundo as estimativas do próprio governo. Além disso, ontem, nessa semana, a primeira ministra Elizabeth Born se reuniu com os sindicalistas para uma reunião, eles iam tentar falar sobre um possível acordo, já não havia uma expectativa tão positiva sobre essa conversa e o resultado foi dentro do esperado. Eles não chegaram a um acordo, o governo continua falando que vai seguir com a reforma da Previdência e a gente lembra que a reforma da Previdência foi aprovada à força pelo presidente francês Emmanuel Macron, ele usou uma cláusula constitucional para fazer a reforma passar sem precisar do aval da Assembleia Nacional que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Depois disso, os protestos ficaram mais violentos então em algumas regiões e mesmo aqui em Paris não se descarta a hipótese também de alguns atos e de violência ou mais confrontos entre os policiais. Normalmente os protestos começam calmos mas esses registros de violência vão acontecendo com o passar do dia. Além disso, no dia 14 de abril na semana que vem já tem uma vai ter um fato importante sobre essa discussão de reforma da Previdência que é a resposta do Conselho Constitucional da França se o texto da reforma da Previdência segue os preceitos constitucionais. Então tem uma expectativa grande também tanto dos sindicalistas dos manifestantes dos opositores à reforma da Previdência quanto do governo para ver então o que esse Conselho Constitucional que é como se fosse um órgão que observa projetos de lei para ver se eles estão dentro da Constituição estão de acordo com a Constituição para ver qual é o aval que o Conselho pode dar porque dependendo da resposta do Conselho pode haver alguma revisão em algumas das cláusulas do projeto mas ainda assim a expectativa de especialistas é que a idade mínima que é o ponto central da reforma da Previdência de fato passe de 62 para 64 anos que é o principal ponto aí de reivindicação e de reclamação dos manifestantes a gente vai continuar acompanhando a situação por aqui ao longo do dia e a gente volta com mais informações a hora que o pessoal passar por aqui também que as marchas passarem por aqui eu volto a chamar vocês Esté isso aí Pri a gente conta portanto com a sua atualização sempre em segurança por aí já a gente volta a conversar com a Priscila que é ao vivo com a gente direto lá de Paris na França mas vamos voltar aqui para o Brasil para falar de assuntos que também vão ser discutidos e muito discutidos por aqui nos próximos dias nos próximos meses vamos voltar a falar de eleições o presidente nacional do PL Valdemar Costa Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro discutiram uma agenda de viagens pelo país a partir do mês que vem mês de maio Gustavo Uribe a apuração é sua conta mais a gente virou comentarista de viagem né Stephanie é porque o feriado está chegando então a gente sempre gosta de falar de viagem ainda mais depois do período duro da pandemia do coronavírus na última terça-feira Jair Bolsonaro foi o seu primeiro dia de trabalho na sede nacional do PL como presidente honorário ou presidente emérito do partido ele teria de ter ido na segunda-feira permaneceu descansando da viagem longa ao exterior de três meses e foi na terça-feira e no final da tarde tiveram uma reunião Valdemar Costa Neto e também Jair Bolsonaro antes Jair Bolsonaro falou com seus advogados para o depoimento de ontem nessa conversa com Valdemar Costa Neto chegaram o esboço de um roteiro há uma necessidade do PL de que Jair Bolsonaro vire uma espécie de cabo eleitoral para as eleições municipais agora de 2024 e a ideia é que o foco seja em São Paulo São Paulo que era governada pelo PSDB há quase 30 anos chamada de Tucanistão agora você tem uma série de prefeitos e o PSDB nunca teve tantos prefeitos em São Paulo que ficaram um pouco órfãos do governo estadual com os tucanos e aí agora fazem uma aproximação com o PL então o objetivo do PL neste momento é que Jair Bolsonaro converse com esses prefeitos e consiga filiá-los ao PL para que o PL dobre o número de prefeitos que tem ele tem a cerca de 300 hoje chegue a 600 a ideia é que Jair Bolsonaro faça por volta de duas viagens por mês porque a logística é bastante complicada e que tem agendas com gestores municipais e gestores estaduais neste primeiro momento a partir de maio São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais não é por acaso são os maiores colégios eleitorais do país e que depois ele faça agendas ao redor do país Michele Bolsonaro também colocará o pé na estrada mas em agendas separadas a Jair Bolsonaro a estratégia do PL é que Michele Bolsonaro foque no norte e no nordeste porque são duas regiões que tem um pouco mais de resistência a Jair Bolsonaro e ela não tem tanta porque ela já fez esse giro durante as eleições então ela focaria na tentativa de baixar a rejeição ao bolsonarismo Jair Bolsonaro que na semana que vem também é importante ressaltar deve haver evolução naquele processo contra ele por causa do evento com os diplomatas no Palácio da Alvorada o prazo de resposta da defesa de Jair Bolsonaro se extingue na próxima terça-feira depois o Ministério Público Eleitoral e o PDT que foi o autor da ação tem um prazo até quarta ou quinta-feira então é possível que ele se torne inelegível por isso que ele tem agora feito este momento essas viagens na tentativa também de recuperar o capital político dele o PL fez uma pesquisa interna para saber qual foi o impacto na imagem de Jair Bolsonaro do 8 de janeiro do escândalo das joias do longo período na Flórida com Mickey e com Pateta e se chegou à conclusão de que foi menor do que o PL esperava esperava-se aí um desgaste de 10 pontos percentuais naqueles eleitores que votaram em Jair Bolsonaro em 2022 o impacto foi de 3 pontos percentuais isso animou o PL para que Jair Bolsonaro coloque o pé na estrada agora a partir de maio muito bem Gustavo Uribe trouxe a apuração inclusive com os dados dessa pesquisa interna mas eu vou mais uma vez aqui pedir para a gente ampliar a roda para muitas mãos analisarmos essas informações Leandro Rezende se juntando aqui agora Leandro queria te ouvir depois desse período de decantação nos Estados Unidos Jair Bolsonaro de volta ao Brasil agora vai gastar sola de sapato começando por esses três colégios eleitorais importantíssimos aqui do país o bolsonarismo vive e vive forte Jair Bolsonaro tem essa força tem esse peso para impactar também nas eleições as prefeituras no ano que vem não tem sem dúvida primeiro o dado que o Uribe traz de que o PL esperava uma desidratação maior do Bolsonaro depois dessa tour pelos Estados Unidos de enfim de ter se ausentado se omitido do processo político do país depois de ter perdido as eleições e a popularidade do Bolsonaro medida pelo seu partido se manteve a mesma considerando que essa pesquisa ela vai balizar as ações do partido liberal o que dá para a gente inferir é de que há uma resistência evidente do bolsonarismo com o Bolsonaro a questão é saber se o bolsonarismo eleitoralmente vai ser viável sem Bolsonaro por que o Tribunal Superior Eleitoral e isso a gente já viu o Uribe falando já vi a Basília falando aqui no live sobre isso eu já falei a gente já tem uma tendência observada na justiça eleitoral de tornar o Bolsonaro inelegível seja por esse caso dos embaixadores seja por um conjunto da obra que está no radar dos ministros de juntar um pouco ali a questão dos embaixadores a disseminação de informações falsas a questão da Polícia Rodoviária Federal impedindo os eleitores que seriam majoritariamente do Lula de comparecerem regularmente às suas zonas eleitorais sobretudo na região Nordeste e essas atitudes todas formam um cenário que a inelegibilidade do Bolsonaro é tratada pelo PL é tratada pelos seus aliados Ciro Nogueira por exemplo foi ministro da Casa Civil ele deu uma entrevista para o Jornal Globo nessa semana falando abertamente sobre isso de que é mais fácil o Bolsonaro fora do jogo político-eleitoral colocar a mão em cima de um líder de direita e fazer desse líder o próximo presidente da República do que ele próprio ser candidato por conta dessas questões jurídicas todas então o futuro do bolsonarismo é evidente passa por esses meses dessas viagens que o Bolsonaro vai fazer da produção de imagens isso é algo que a gente viu acontecer nos últimos anos nesse sentido de produção de uma imagem de um líder político de direita que foi eficiente para colocar o Bolsonaro na presidência beleza vieram quatro anos uma pandemia o Bolsonaro perdeu a eleição o bolsonarismo sem o Bolsonaro vai ser eficiente vai ter resultados eleitorais o PL aposta muito nisso que vai ter que mesmo sem ser candidato o Bolsonaro vai conseguir produzir um grande número de prefeitos em 2024 a meta que o Bolsonaro quando chegou no Brasil falou e a gente contou na CNN é de fazer 60% das prefeituras é muito nunca nenhum partido fez isso mas é a meta é a meta que está traçada e é execuível para o PL vamos ver se vai ser execuível do ponto de vista dessa capilaridade da direita do tamanho que a direita assumiu no país e aí na sequência o processo político com o Bolsonaro inelegível o que ele vai fazer esse lugar de vítima do sistema é um lugar no qual o ex-presidente da república já se colocou de muito tempo desde que era presidente esse lugar vai ser suficiente para ele conseguir levar o seu plano político adiante vamos acompanhar depois dessas viagens são dois cenários possíveis Uribe dois cenários completamente diversos e imagino que são dois cenários que tudo pode acontecer dependendo da narrativa de como se vende o desdobramento de cada um deles os partidos de direita como o Leandro Rezende bem ressaltou já introjetaram esse cenário de Jair Bolsonaro inelegível já é uma verdade colocada por esses partidos a questão é o timing isso está sendo discutido pela justiça eleitoral se poderia ser declarado inelegível já até julho ou se a justiça eleitoral poderia alongar esse processo com novas evidências por exemplo contra Anderson Torres há uma tendência de que se alongue esse processo porque é uma preocupação também que Bolsonaro se transforme em um discurso de vítima do processo caso ele seja agilizado encurtado há também uma tendência dos deputados bolsonaristas e eles já tem falado isso nos bastidores do Congresso Nacional de que Jair Bolsonaro acabe adotando o processo contra Donald Trump como uma espécie de uma perseguição mundial de uma justiça de esquerda contra a direita e eles vão apostar muito nisso nesse discurso vitimista agora resta saber qual será a alternativa Tarcísio de Freitas diz nos bastidores que quer disputar a reeleição e Romeu Zema é um nome que ainda não definiu seu futuro político cenas dos próximos capítulos quando começa esse tour de Bolsonaro Eribe? maio a partir de maio maio combinado Uribe Leandro Rezende já voltamos a conversar porque quem nos chama agora é Paris por lá acontece hoje mais um dia de protestos de parte da população inconformada com uma proposta do governo francês de aumentar a aposentadoria a gente ouvia agora há pouco a Priscila Yasbeck numa das ruas onde há previsão de que esses manifestantes passem nesse momento a gente vai vendo ali já a polícia posicionada com escudos e manifestantes jogando que parecem ser latas bombas de tinta a Pris tinha bem descrito o cenário dos protestos que vem acontecendo em Paris nos últimos dias já vamos para o 11º dia de protestos hoje aliás é o 11º dia de protestos por lá em que essas manifestações começam de maneira pacífica e depois partem para cenas como essas aí que a gente vai vendo são cenas ao vivo chegando direto da França para você lembrando que o governo francês propôs o aumento da idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos e isso tem causado muita discussão é uma decisão polêmica mas uma decisão econômica também que precisa ser tomada por lá e a gente vai vendo muitos dias de protesto a nossa reportagem agora num outro ponto da cidade também a gente vai acompanhando ali dentro a Priscila e a Asbeck já está com a gente ao vivo vamos acioná-la Oi Pri Oi Sté tudo bem? Bom vocês estão ouvindo aí vendo imagens de algumas regiões dos protestos os protestos que acontecem em várias cidades da França inclusive os sindicatos estavam prevendo mais de 300 pontos de manifestações eu estou aqui num lugar que aparentemente está calmo e está mesmo aqui na Plaza de Itali porque eles vão chegar ainda para esse lugar depois que eles saírem dos Invalides que é uma outra região onde partiu de onde partiu a marcha aqui em Paris além disso a gente falou agora há pouco mas vale reforçar que em alguns pontos houve já registros de violência de confrontos com policiais as cenas de violência se repetem assim como nas outras manifestações hoje é o 11º dia de greve geral mas assim como em outras manifestações há confrontos entre os manifestantes e os policiais os manifestantes atiram objetos nos policiais os policiais atiram bombas de gás lacrimogêneo nos manifestantes inclusive já há algumas investigações dentro da polícia para apurar essa questão de violência policial o representante da ONU para direitos de liberdade direitos de liberdade de expressão já se manifestou e disse que a polícia francesa deve evitar o uso de força mas ainda assim toda vez que tem algum dia de protesto aqui na França essas cenas então vão sendo registradas e essa violência aumentou depois que o governo de Emmanuel Macron passou a força reforma da Previdência usando aquele artigo 49.3 da Constituição que dispensa a necessidade de aprovação pela Assembleia Nacional esse é um ponto que os manifestantes sempre repetem que os deixou raivosos que fez com que eles quisessem se manifestar ainda mais além do artigo 49.3 também depois logo na sequência a primeira entrevista que Emmanuel Macron deu em Rede Nacional ele falou que as manifestações estavam sendo feitas por alguns grupos subversivos por pessoas que tinham maus comportamentos e isso também revoltou muito os manifestantes que disseram que fizeram questão de falar também eu vou colocar aqui meu outro fone porque eu acho que acabou a bateria do meu outro fone para conseguir ouvir vocês mas eles continuaram então esses protestos justamente falando que as manifestações são pacíficas muitas pessoas fazem questão de dizer isso que apesar de haver o registro de black blocs de pessoas que são mais agitadoras digamos assim que quebram lojas isso tem acontecido com certa frequência muitos manifestantes se manifestam de forma pacífica e fazem questão de reforçar isso principalmente quando eles veem que a gente está fazendo cobertura aqui das manifestações então esse é o décimo primeiro dia de manifestações hoje o fato novo que acontece é que os sindicalistas se reuniram com a primeira ministra francesa Elizabeth Born nessa reunião não houve nenhum consenso inclusive a líder do principal sindicato da França do CGT disse que há uma crise democrática acontecendo a primeira ministra falou que a primeira ministra não conseguiu ter uma resposta razoável não conseguiu se entender com os sindicalistas então o que eles dizem é que outras manifestações e outros protestos vão acontecer daqui pra frente que essa não é a última rodada de protestos ainda assim há expectativa de uma adesão menor de 600 a 800 mil manifestantes enquanto outros dias de protestos já tiveram registro de mais de 1 milhão 2 milhões de pessoas e inclusive tem análises sendo feitas por especialistas que dizem que hoje pode já ser o início do fim desse processo de manifestações a depender da adesão que é o que todo mundo quer saber ou a manifestação de hoje vai ser um teste pra que fique claro e pra que se compreenda se os protestos vão continuar e qual que vai ser a intensidade desses protestos como que os manifestantes vão conseguir se organizar daqui pra frente vou colocar de novo aqui o meu fone que acho que eu tava me escutando pra conversar com você então Esté Oi Pri bom acho que você já tá me ouvindo agora então enquanto você falava a gente via exatamente o trabalho ali de funcionários do que parece ser um desses típicos cafés de Paris que fica numa esquina apagando fogo chama que já se alastrou ali num todo sobre a calçada então a gente viu o corpo de bombeiros alguns funcionários ali também na parte de cima do café tentando controlar essas chamas num dos todos me parece que vai ser mais um dia de manifestações com cenas de violência aí em Paris agora Pri eu queria te ouvir também né você que tem circulado bastante pela cidade a respeito da greve geral quais são os serviços que vem sendo afetados como anda a vida aí em Paris pois é Esté eu até vim pra cá mais cedo porque eu sei que os manifestantes vêm pra cá e fica muito difícil de se deslocar pela cidade eu tava numa outra marcação daí vim pra cá agora então o que acontece nesses dias de protesto é que há muita disrupção como eles falam no transporte público então os metrôs estão sendo afetados os ônibus funcionam mas as linhas de trem intermunicipais também ficam afetadas os trens também que saem de Paris que saem da França pra outros países principalmente pra Suíça a linha que liga a França Suíça fica interrompida ou fica com alguns atrasos tem algum tipo de de problema nesses trajetos e o setor de aviação também é afetado então o departamento de aviação civil responsável pela aviação civil recomendou aos aeroportos regionais que reduzissem as companhias que operam nesses aeroportos que reduzissem em 20% o tráfego aéreo ou que cancelassem uma parte dos voos porque tem a greve dos aeroviários então sem os funcionários trabalhando nesses aeroportos então o que o departamento de aviação civil pede é pra que as companhias aéreas cancelem uma parte dos voos pra que os passageiros não sejam afetados ou não vão à toa aos aeroportos inclusive pra todo mundo que viaja agora já nem tanto porque as greves não afetaram tanto os voos internacionais mas a recomendação geral é sempre checar o voo antes de ir pro aeroporto e pra quem viaja ou também é turismo é importante fazer essa checagem com a companhia aérea além disso também outros departamentos por exemplo as escolas uma parte das escolas tá em greve mas em outros dias de protesto cerca de 20% dos professores entraram em greve hoje a estimativa é que 8% dos professores entram em greve e também a greve afeta as refinarias então alguns lugares da França estão registrando falta de combustível em alguns poços a situação já foi pior já chegou a faltar combustível em cerca de 20% dos poços de gasolina da França ou em algumas regiões da França mas agora esses protestos estão perdendo força também o protesto dos coletores de lixo a gente chegou a mostrar bastante aqui na CNN várias imagens de lixos acumulados nas ruas de Paris mas essa greve foi suspensa apesar disso o sindicato responsável pela coleta de lixo já disse que eles seguem imobilizados seguem lutando e que se for necessário eles vão entrar em greve mais uma vez o que acontece também é que chega um determinado momento em que os sindicatos eles perdem um pouco da força porque eles deixam os trabalhadores acabam perdendo muitas vezes esses dias de trabalho então apesar de ser um direito aqui na França a realização de greve e de manifestações é muito curioso como as coisas acontecem apesar desses registros de violência mas de uma forma muito organizada e apesar dessas confrontos policiais mas assim a gente percebe que existe de fato uma cultura da manifestação na França então até o pessoal brinca a gente que é jornalista eles vem o pessoal fala você está conhecendo o principal esporte do francês que é se manifestar então existe uma cultura de greve e de manifestação mas é isso já começa assim a gente que conversa com muita gente aqui eu vivendo aqui você começa já a perceber um certo cansaço dos manifestantes também dos sindicatos dos grevistas que tem seus trabalhos afetados também pela greve e as próprias pessoas mesmo que 70% da população seja contrária à reforma da previdência o que acontece é que toda vez que tem greve isso acaba trazendo uma implicação para as pessoas se movimentarem para conseguir chegar no trabalho para conseguir fazer suas atividades de lazer então a gente percebe uma certa fadiga é por isso que eu estava falando que hoje vai ser um dia de teste importante para se entender se os protestos vão continuar em que magnitude em que ritmo já que sindicalistas e governo não chegaram ao acordo o governo já disse que não vai recuar inclusive Emmanuel Macron está na China agora reunido com o Xi Jinping um assessor dele comentou sobre o que os sindicalistas falaram que a França vive uma crise democrática e a resposta dele foi bem digamos curta e grossa ele disse o seguinte se os franceses não quisessem reforma eles não deveriam ter elegido o Emmanuel Macron que é um presidente que é conhecido pela sua característica reformista então essa é a resposta do governo sem qualquer tipo de aceno a qualquer recuo o recuo único que pode vir e a única possibilidade de recuo que pode vir é justamente daquela decisão que eu falei no dia 14 de abril do Conselho Constitucional que vai avaliar se a reforma da Previdência está de acordo com a Constituição ou não Perfeito Pri então pra você que está chegando aqui agora na nossa programação na CNN Brasil a gente vê aqui na tela logo abaixo de mim a Priscila Yasbeck num dos pontos Pri a gente ainda está te ouvindo só pra explicar pra vocês o que está acontecendo se você chegou aqui conosco agora a Priscila vem há vários dias acompanhando essas manifestações lá em Paris ela está num ponto seguro da capital ela está num ponto em que possivelmente essa manifestação deve passar mais tarde no decorrer do dia e agora ao vivo são imagens de um outro ponto onde já estão esses manifestantes um embate direto ali com as forças de segurança de Paris a gente vê os policiais postados ali já foram atingidos por latas com tinta já vimos também chamas num toldo num dos cafés ali de Paris é mais um dia de manifestações e parece ser mais um dia de manifestações violentas lá na capital francesa vou agradecer a Priscila Yasbeck ela volta aqui com mais informações ao longo da nossa programação a gente segue também nessa cobertura em parceria com a CNN Internacional com a Priscila Yasbeck nossa correspondente lá em Paris mas eu continuo daqui ainda nas notícias internacionais vamos dar um giro cinco pessoas morreram depois da passagem de um tornado pelo estado americano do Missouri dezenas de casas foram reduzidas a escombros na cidade de Glenallen a ventania levantou telhados e derrubou árvores e também postes de energia elétrica olha o cenário cinco pessoas ficaram feridas os destroços acabaram espalhados pelas estradas o que tem dificultado o deslocamento dos serviços de emergência pela região o governador do Missouri disse que o estado tem agora uma longa jornada até a plena recuperação na semana passada tornados deixaram mais de 30 pessoas mortas em áreas do sul e do meio oeste dos Estados Unidos e na Colômbia as autoridades ordenaram que moradores que vivem perto de um vulcão saiam de casa depois de registros de atividade sísmica nessa área olha o vulcão ali já começando a soltar fumaça o governo local elevou o nível de alerta do vulcão chamado Nevado del Ruiz dizendo que as chances de uma erupção nos próximos dias ou semanas aumentaram poucas pessoas deixaram as suas casas mas muitos moradores ainda estão se recusando a sair desse local as autoridades estão monitorando as encostas para possíveis deslizamentos em caso de mais atividade vulcânica o Nevado del Ruiz foi a causa do maior desastre natural da Colômbia em 1985 uma erupção desse vulcão deixou mais de 25 mil pessoas mortas e soterrou vilarejos inteiros agora a gente fala sobre o caso da brasileira que foi agredida por uma mulher norte-americana caso que aconteceu nos Estados Unidos o advogado da vítima a mulher brasileira informou que foi marcada uma audiência para o dia 19 de abril com o comparecimento obrigatório da autora da agressão a Bruna Macedo traz os detalhes para a gente ao vivo Oi Bruna Oi Stephanie pois é esse caso aconteceu na última semana as imagens são absolutamente chocantes a gente mostrou aqui na CNN dá para ver nas imagens a Raíssa Garcia brasileira que mora em Massachusetts ela estava sentada no meio fio quando uma americana que foi identificada como Michelle Milburn de 45 anos se aproxima dela e começa a agredi-la com socos chutes pontapés do mais absolutamente nada tanto a Raíssa quanto o advogado dela dizem que não fazem a menor ideia do porquê que isso aconteceu eles acreditam na hipótese de xenofobia porque durante as agressões a americana falava frases como volta para o seu país e aqui é a América soletrando a palavra América depois dessas agressões que vocês podem observar nas imagens a Michelle americana agressora ela chegou a ser presa mas pagou fiança e foi liberada foi quando a defesa da Raíssa brasileira conseguiu uma ordem de restrição isso significa que a agressora não pode se aproximar da brasileira até o dia 19 desse mês e aí no dia 19 deve haver uma audiência onde a gente vai saber se essa ordem de restrição vai ser ampliada por mais 90 dias enquanto isso acontece a defesa da brasileira já entrou com um pedido de auxílio para a vítima em Massachusetts e também entrou com um processo que pede a legalização da estadia da moradia da brasileira nos Estados Unidos a Raíssa Garcia mora em Massachusetts trabalha como faxineira e até então não tinha a permissão para morar no país agora a defesa dela está tentando também fazer com que essa moradia seja de fato legalizada no país como eu falei para vocês a americana chegou a ser presa mas pagou fiança e foi liberada a gente conversou um pouquinho com a Raíssa a vítima dessas agressões e ela conta um pouco mais sobre tudo isso que ela está vivendo nesse momento vamos acompanhar a gente jamais espera uma situação dessa principalmente pelo fato de ter sido uma violência brutal e gratuita porque se houvesse algum tipo de de reação minha no trânsito ou alguma coisa assim não justificaria mas talvez suscitaria esse ódio nela mas não houve nada foi uma violência gratuita e brutal da parte dela mesmo era nítido nos vídeos em tudo a intenção dela ela me batia muito com a faca na mão então era nítido e todo tempo ela dizia que ela era americana e que nada aconteceria com ela e a gente vai lutar para que isso seja mostrado que não não é pelo fato dela ser americana que nada vai acontecer com ela que isso sirva de exemplo para que outras pessoas entendam que ela não tem a ela não é ela não tem a supremacia por ser americana não isso não existe existem leis e direitos para ser cumpridos para todo mundo independente da sua nacionalidade existem para todos vamos voltar aqui para o Brasil vamos voltar para Brasília para falar dos assuntos que estão em tramitação lá no Congresso nessa relação do Executivo com o Congresso Nacional o presidente Lula pediu para que os parlamentares retirem de tramitação quatro projetos que tinham sido encaminhados pelo governo anterior pelo governo de Jair Bolsonaro entre eles minha gente é um projeto que pretendia isentar militares de qualquer punição por eventuais mortes que acontecessem durante as operações o Rudá Moreira tem mais informações para a gente está chegando aqui conosco ao vivo na nossa programação agora bem-vindo Rudá explica quais são esses outros projetos e por que agora o governo fez esse pedido para que eles deixem de tramitar bom dia bom dia Stephanie bom dia todos que acompanham o live CNN pois é um dos projetos enviados pelo Palácio do Planalto no governo anterior para o Congresso Nacional é justamente esse que trata do chamado excludente de ilicitude pela proposta enviada em novembro de 2019 portanto lá no início do governo de Jair Bolsonaro lesões ou mortes em confronto cometidos cometidas por militares nas operações de garantia da lei e da ordem não serão crime caso ocorram em reação a uma agressão considerada injusta então isso é o que está lá nesse projeto de lei enviado em 2019 ainda no governo anterior este é um dos quatro projetos de lei enviados pelo governo de Jair Bolsonaro que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer agora que o Congresso Nacional retire de tramitação além dessa proposta sobre a ação de militares em operações de GLO as outras propostas que Lula quer retirar do Congresso tratam de normas para uso de redes sociais cessão do excedente dos contratos de partilha do pré-sal e instituição da política nacional de longo prazo sobre o uso de redes sociais o projeto de lei enviado por Bolsonaro propõe alterar o marco civil da internet para impedir que plataformas cancelem perfis ou removam conteúdos que descumpram os termos de serviço exceto se houver uma justa causa para isso já sobre o pré-sal o projeto que o governo anterior enviou para o Congresso Nacional autoriza a União a vender seu excedente em óleo cru de petróleo a agentes privados por meio de leilões e por fim a política nacional de longo prazo traz regras e fundamentos de planejamento estratégico de longo prazo da administração pública com objetivos para garantir a soberania nacional promover o desenvolvimento e reduzir desigualdades isso de acordo com o texto enviado pelo governo de Jair Bolsonaro para finalizar a gente só lembra que esses pedidos de Lula para a retirada de tramitação de quatro projetos do governo de Jair Bolsonaro foram publicados hoje no diário oficial da União Obrigada Rudaco a gente ao vivo direto de Brasília da capital brasileira a gente já embarca direto para a capital francesa ao vivo imagens que chegam para a gente de Paris onde hoje estamos entrando no 11º dia de protestos de trabalhadores que estão se manifestando contra uma proposta do governo francês de reformar a previdência por lá na prática é aumentar o tempo mínimo da aposentadoria para muitas classes de trabalhadores que claramente obviamente estão insatisfeitas com essa proposta por isso nos últimos dias a gente vem acompanhando aqui na programação da CNN Brasil com a ajuda brilhante da Priscila Yasbeck na cobertura direto de lá essas manifestações que eventualmente partem para cenas de agressão mútua entre manifestantes e policiais agora há pouco a gente viu um tondo de um café em chamas nesse momento os policiais vão colocando se postando ali numa das ruas da capital francesa usando escudos é mais uma repetição do que a gente acompanhou nos últimos dias esse embate direto nesse outro ponto ali a imprensa vai se aproximando do que parece ser algum manifestante ali são policiais também usando escudos usando máscaras de proteção para tentar conter essas manifestações que tem partido para a violência de um lado e de outro e como a Pri que já deve voltar aqui com a gente para trazer mais detalhes mais informações ela vinha explicando hoje é um dia crítico para esses manifestantes porque se tratando do décimo primeiro dia de manifestação é claro que essas pessoas também estão cansadas o movimento vai dando sinais de cansaço então hoje é um dia de medir a temperatura desses protestos enquanto o presidente francês Emmanuel Macron está na China negociando com Xi Jinping outros acordos econômicos acordos financeiros importantes também então é um dia crítico é um dia crucial lá em Paris a gente segue nessa cobertura acompanhando em parceria com a CNN Internacional imagens ao vivo agora meio da tarde lá na capital francesa agora 11h22 aqui no Brasil são imagens ao vivo para você que está ligado aqui na CNN Brasil olha o som da manifestação lá na capital francesa esse é o som da manifestação e a gente vai vendo o aumento também se você já estava conosco há alguns minutos a gente via que eram poucos manifestantes a gente vai vendo o aumento dessa movimentação por lá vamos seguir acompanhando agora 11h22 chegou a hora do Dois Lados com o Gustavo Uribe hoje um Dois Lados diferente sem Basília Rodrigues o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou à Polícia Federal que só soube da existência das joias enviadas pela Arábia Saudita em dezembro do ano passado ou seja um ano depois da chegada dos presentes ele também afirmou que desde que tomou conhecimento do caso tentou dentro da lei regularizar a situação dos presentes para debater este assunto a gente recebe hoje no CNN Dois Lados os deputados federais Ricardo Salles do PL de São Paulo e Alencar Santana do PT de São Paulo também bom dia aos senhores Bom dia Gustavo bom dia Alencar vou começar então com o deputado federal Ricardo Salles os senhores acreditam que há elementos suficientes para a condenação de Bolsonaro neste inquérito? De jeito nenhum o presidente agiu de maneira correta prestou os esclarecimentos no momento em que foi solicitado e deixou claro lá no inquérito junto à Polícia Federal que todas as medidas que foram tomadas a partir do conhecimento pessoal dele acerca desse caso foram medidas feitas dentro do regramento é importante lembrar que esses presentes recebidos pela comitiva brasileira que se encontrava na Arábia Saudita foram dados há um ano atrás um ano antes dele tomar essas medidas de tentativa de recuperação e encaminhamento para o acervo patrimonial o lote que ficou retido estava retido na Receita Federal e o outro lote que não foi retido estava guardado no cofre do Ministério de Minas e Energia portanto esses presentes tanto o que foi retido quanto o que ficou sob a guarda do Ministério de Minas e Energia não foram recolhidos pelo Presidente da República o Ministério de Minas e Energia inclusive tomou medidas lá atrás para informar oficialmente ao Secretário da Receita que havia aquela retenção encaminhou isso para o Departamento de Patrimônio Histórico da Presidência da República que é o órgão por sua vez que faz o catálogo o registro de todos os produtos todos os presentes recebidos desde presentes sem nenhum valor comercial mas algum valor histórico afetivo como por exemplo camisetas desenhos mapas mas também os produtos que tem os presentes que tem maior valor portanto em nenhum momento o Presidente tentou recuperar joias para uso próprio quem estava inclusive em quem estava encarregado de fazer essa catalogação e o envio dos ofícios e documentos é o Departamento Histórico de Acervo Histórico do Palácio do Planalto da Presidência da República aliás esse foi o único motivo pelo qual a reportagem do jornal que fez a primeira matéria sobre da existência desses presentes por quê? porque eles estavam devidamente catalogados no Acervo da Presidência da República Agora eu concedo o mesmo tempo ao deputado federal Alencar Santana o senhor acredita que há elementos suficientes para a condenação de Jair Bolsonaro neste inquérito? Tenho certeza que o desejo de qualquer pessoa que está aqui conosco do Salles Gustavo e cumprimento todo mundo novamente de quem está nos acompanhando se alguém roubasse uma joia sua uma vez duas vezes três vezes você ia querer essa pessoa na prisão na cadeia e joias valiosíssimas Bolsonaro tentou se apropriar se apropriou de bens públicos do povo brasileiro e é balela dizer que só foi agora os presentes são antigos ele sabia tentou se apropriar e ele mesmo disse eu achei que era para Michele eu queria dar um presentinho para Michele foi isso que ele disse no primeiro momento e agora ele diz que não tentou se apropriar e queria devolver ao estado brasileiro mais uma vez afirmo que é mentira e com provas com dados porque nós não podemos conversar com base na fake news primeira vez ele disse que era para Michele que não sabia que era do estado brasileiro que ele achou que era para ele o primeiro presente depois foi determinada a devolução dos presentes aí ele ia devolver aí apareceu mais um mais um lote aí ele entrega depois aparece o terceiro lote após ele dizer que ia entregar o segundo por determinação do tribunal aparece o terceiro lote pergunto quantas joias Bolsonaro possui ainda do povo brasileiro aliás joias diversas desde o nosso ouro que foi de maneira ilegalmente levado para outros países com a permissão desse governo com a anuência desse governo com o estímulo desse governo as joias que ele recebeu em nome do estado e tentou a todo momento Bolsonaro já estava nos Estados Unidos dentro do seu governo na véspera de encerrar o ano de 2022 tentando ainda em seu nome em seu nome recuperar a joia aqui na alfândega da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos portanto eles estavam justamente isso pegando tirando do povo brasileiro aquilo que é nosso e tenho certeza aqueles que dizem bandido bom é bandido na cadeia se essas joias fossem suas e alguém pegasse e queria esse bandido na cadeia portanto tem que punir e ir para a cadeia tem que ser punido e ir para a cadeia vamos agora para a segunda rodada de perguntas e agora eu começo com o deputado Lencar e depois para Salles para que cada um tenha essa prioridade de poder finalizar determinado assunto a segunda pergunta deputado é caso a polícia federal considere que Bolsonaro não é culpado o senhor acredita que ele pode sair fortalecido para encarar os outros inquéritos e até uma eventual disputa política olha quando a verdade prevalece nós não temos que temê-la a verdade é muito clara Bolsonaro se apropriou sabia confessou que disse que era para Michele confessou quando não tentou mesmo sobre determinação do tribunal de contas não disse ainda do outro lote que estava com ele portanto é muito as imagens daquele vídeo daquele servidor por ordem do presidente da república tentando convencer o agente da receita a devolver as joias não há dúvida não há dúvida alguma portanto mas nós queremos que o devido processo legal tenha o seu curso natural com direito à defesa com direito ao contraditório com direito a ouvir testemunhas e eu não tenho dúvida que a verdade prevalecerá e o Bolsonaro vai ser punido como deve a lei roubou peculato e se ele não fez peculato se ele não roubou mesmo assim ele incorre em crime porque se era dele como ele achou que ele era porque não recolheu a tributação devida houve ali um descaminho houve ali também uma burla houve ali também um crime ou é um ou é outro portanto não tem como escapar agora eu concedo o mesmo tempo a Ricardo Salles do PL de São Paulo caso a Polícia Federal considere que Bolsonaro não é culpado o senhor acredita que ele pode sair fortalecido para encarar os outros inquéritos contra ele e até uma eventual disputa política? Gustavo eu não tenho dúvida que o Bolsonaro não é culpado ele recebeu isso de presente ele não se apropriou de joias do povo brasileiro foi o governo da Arábia Saudita o Sheik lá que deu ao presidente Bolsonaro como presente essas caixas o ministro Bento é quem estava representando naquele momento o ministro Bento entrou no Brasil com os presentes um deles foi retido e os demais foram guardados no Ministério de Minas e Energia e só foram entregues ao presidente Bolsonaro no final do ano passado como ressaltado aqui o próprio funcionário da presidência da república ao contrário da narrativa de que pegou um avião da FAB ele não pegou um avião da FAB ele foi de carona num avião da FAB que já ia pra São Paulo de qualquer jeito e foi lá tentar desembaraçar pra que aquilo não fosse a leilão porque picaria muito mal pro governo brasileiro um presente oficial do chefe de estado ao presidente do Brasil ser leiloado pela Receita Federal o que o presidente fez foi mandar cadastrar isso assim que soube não há nenhum ato que comprove que ele mandou recolher pra si próprio o funcionário todas essas informações estão sendo colhidas na Receita Federal como você perguntou eu acho que ele vai provar que não teve culpa que esses presentes essas coisas todas seguiram o trâmite embora eu entenda que aí sim nós deputados e o próprio órgão o Tribunal de Contas a Comissão de Rédito enfim o órgão que for encarregado deveria ter uma norma elaborar uma norma mais clara mais específica pra esse tipo de situação mas de todo modo tenho pra mim que o presidente Bolsonaro vai demonstrar a sua inocência nisso e vai sair fortalecido sim porque o povo brasileiro deu apenas 2 milhões de votos de diferença pro Lula e com o caos que tá se instalado no país nesses 100 primeiros dias muitos que fizeram o L já devem ter se arrependido agora seguindo a mesma lógica de revezamento começo por Ricardo Salles do PL de São Paulo a pergunta o foco do Partido Liberal é que Bolsonaro viaje pelo país pra ajudar candidatos a prefeito filiados à Legenda e também ao PP o senhor considera deputado esse retorno um bom momento pra ajudar um bom momento para Bolsonaro ajudar esses partidos aliados? Valeu Gustavo eu acho que é sim um bom momento o presidente ficou um tempo fora normal pra quem perdeu uma eleição por uma margem tão apertada voltou agora foi muito bem recebido pelos seus apoiadores tanto que o Brasil inteiro quer que o Bolsonaro visite lembrando que durante a eleição o presidente Bolsonaro viajou o país todo em todos os lugares onde ia era recebido por milhares de pessoas não só nas motocicletas mas em quaisquer eventos que ele fizesse ao contrário do então candidato Lula hoje presidente que diversas vezes foi vaiado fez campanha em lugares fechados eu acho que o Bolsonaro precisa sim viajar ao Brasil e ter contato com o povo e falar como ele sempre falou com simplicidade direto à população o presidente Bolsonaro tem grande ligação com o povo brasileiro portanto a viagem dele será pelo país todo será algo muito positivo agora concedo ao mesmo tempo Alencar Santana do PT de São Paulo e a mesma pergunta o foco do PL Partido Liberal é que Jair Bolsonaro viaje pelo país para ajudar candidatos a prefeitos que sejam filiados ou ao PL ou ao PP partidos que apoiaram Jair Bolsonaro em 2022 o senhor considera deputado esse retorno um bom momento para Jair Bolsonaro ajudar os candidatos aliados? A gente não pode mais uma vez trabalhar com fake news dizer que o presidente Lula na campanha fez eventos em lugares fechados é desconsiderar o que ele fez no Vale da Angabaú no Rio de Janeiro eu mesmo tive em diversos locais na cidade de Adema em outros em Guarulhos onde eu sou aqui na rua fizemos uma baita de uma caminhada com muita muita gente diferentemente do presidente que ficava com aquelas motonas que o povo não é do rapaz que entrega o iFood não moto super cara passeando aliás ele passeava quando o povo no sul da Bahia morria alagado estava lá andando de jet ski em Santa Catarina e dizendo que não ia parar as férias dele olha nós não estamos preocupados com o que o Bolsonaro vai fazer da conta deles do PL eles que se entendam tomara que ele tenha coragem de explicar para o povo o que ele deixou de fazer porque ele não explicou quando era governante porque não deu vacina no tempo adequado e o Brasil morreu é um dos países que mais matou pela Covid porque ele roubou as joias do povo brasileiro se apropriou e mais uma vez o primeiro lote foi dado em 2019 não foi em 2022 então meu colega podia primeiro trabalhar com o fato e com a verdade sem mentira mas o que ele vai fazer não nos importa nós estamos preocupados com o futuro do Brasil o presidente Lula já reconstruiu já relançou uma reconquista para nós alguns programas alguns programas fundamentais por exemplo o Mais Médico que eles fizeram questão de acabar no primeiro mês de governo em janeiro de 2019 da mesma maneira o Bolsa Família enquanto uma política integrada e dando complemento para a criança até 6 anos de idade caso a família tenha por exemplo o Minha Casa Minha Vida faixa zero também que eles acabaram também no último período o presidente Lula colocou a polícia federal para trabalhar de verdade protegendo a floresta amazônica porque o que eles estavam fazendo ali na terra Yanomami era um crime um genocídio com aval do Ministério do Meio Ambiente do governo anterior que aliás permitiu também que madeiras toras imensas foram de maneira ilegal sendo retiradas da nossa terra joia aquilo ali também é uma joia que vale muito então o presidente Lula também no meio ambiente já fez muito diferente preocupado com a vida com as nossas riquezas com as nossas joias com o nosso território com o meio ambiente então que o Bolsonaro se explique o porquê ele deixou de fazer muita coisa pode ter sido pequena dois milhões de votos mas é a primeira vez que um presidente não se reelege isso demonstra a incompetência do Bolsonaro e do seu governo de todo o time já estamos no final do CNN Dois Lados agora como eu comecei com o Ricardo Salles agora começo com o Alencar Santana para as considerações finais cada um de vocês tem 30 segundos para avaliar então o quadro em relação ao episódio das joias e o futuro de Jair Bolsonaro começando por Santana olha o caso das joias que a gente espera que a investigação prossiga mais uma vez com o devido processo legal que a verdade se esclareça ainda mais e que os responsáveis sejam punidos e se tiverem mais joias por favor devolvam é do povo brasileiro não é da família Bolsonaro e de seus aliados sobre o futuro do Brasil porque o futuro do Brasil não se confunde com o futuro do Bolsonaro sobre o futuro do Brasil nós vamos continuar trabalhando a bem do povo brasileiro o presidente Lula já demonstrou sua diferença nesses três meses falei do meio ambiente falo da educação da saúde do Minha Casa Minha Vida das relações internacionais o presidente não está indo para a Águia Saudita para pegar joias para ele visitou a Argentina na sua primeira visita foi aos Estados Unidos e demonstrou a grandeza e a diversidade desse governo vai à China na semana que vem dez dias depois de ter uma agenda cancelada demonstrando que o povo chinês o presidente da China o governo chinês estão preocupados com a relação comercial política e econômica com o Brasil portanto nós vamos fazer muito já fizemos em 100 dias em relação aos quatro anos nós vamos fazer muito mais e bem melhor isso que interessa ao povo brasileiro para que mude a vida dele para melhor obrigado deputado agora o mesmo tempo a Ricardo Salles agora para terminar o nosso debate a mesma pergunta considerações finais 30 segundos sobre o futuro de Jair Bolsonaro e o episódio das joias olha Gustavo o episódio das joias está sendo esclarecido as informações estão sendo reveladas e vai ficar claro que não é nada dessa narrativa por outro lado esses 100 dias do governo Lula são sim uma grande oportunidade do presidente Bolsonaro mostrar que tinha razão um governo que começou muito mal inflação em alta desemprego aumentando brutalmente fevereiro foi o maior desmatamento da história da Amazônia essa é a história da Amazônia na mão da Marina Silva nós tivemos também nesse período Lula prometeu reajustar o salário mínimo aumentou 18 reais falou que ia ter isenção de imposto de renda para faixa de até 5 mil não fez tem ministro viajando com avião da FAB para comprar cavalo a outra ministra ligada à milícia do Rio de Janeiro quer dizer tem uma série de problemas e esse insucesso do governo Lula vai ser sim catalisado pela viagem do presidente Bolsonaro eu acho que o Brasil já percebeu muitos daqueles que dessa pequena diferença de votos que porventura votaram no Lula em detrimento do Bolsonaro já estão arrependidos disso e a viagem de Bolsonaro que eu tenho certeza que será um sucesso pelo Brasil vai comprovar o que eu estou dizendo eu agradeço a presença de ambos aqui no CNN dois lados muito obrigado Ricardo Salles do PL de São Paulo muito obrigado Alencar Santana do PT de São Paulo obrigado pela civilidade obrigado pelo diálogo democracia implica diálogo e por terem respeitado o tempo porque em debate é muito difícil e os senhores foram muito bem então aqui encerramos eu que agradeço forte abraço para vocês encerramos um abraço obrigado um dia a todos obrigado agora 11h47 vamos para uma breve pausa jogo rápido a gente já volta com muito mais informação para você a gente vai voltar lá para Paris para mostrar mais imagens ao vivo dos protestos por lá os franceses voltaram às ruas hoje mais uma vez para se manifestar para protestar contra a reforma da Previdência é claro que tem muito assunto chegando aqui do Brasil também um dia efervescente lá em Brasília com reunião interministerial tem muito papo para a gente ainda pela frente fique por aí 11h51min live CNN de volta com esse pessoal aí ó os trabalhadores desse plantão porque para a gente aqui já é esquema de plantão apesar de hoje não ser oficialmente feriado e para você por aí como é que está a carinha desta quinta-feira por aqui a gente segue nesse trabalho incessante deixar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no Brasil e no mundo minha gente a gente vai voltar a dar uma olhadinha lá em Paris capital francesa onde acontece mais um dia de muitos protestos contra a reforma da Previdência que foi proposta pelo governo federal francês esse que já é o 11º dia de atos lá na França desde que o governo apresentou esse projeto para aumentar o tempo mínimo de aposentadoria mas eu estou daqui contando adiantando o assunto quem tem todos os detalhes direto de Paris é a nossa correspondente a Priscila Yasbeck Oi Pri Oi Stephanie bom dia ainda para vocês aí no Brasil aqui já 10 para 5 da tarde em Paris eu não sei se vocês chegaram a ver algumas viaturas da polícia passando também aqui do meu lado esquerdo outras viaturas já posicionadas justamente porque esse protesto deve vir para cá essa marcha deve vir para cá agora os manifestantes estão no Boulevard Montparnasse onde acontecem alguns atos de violência de confronto entre policiais e manifestantes inclusive as imagens que a gente mostrou mais cedo de um restaurante que estava queimando com o todo queimando e com alguns manifestantes vandalizando ali aquele restaurante é o restaurante que foi usado para comemoração das eleições presidenciais de 2017 quando Emmanuel Macron venceu as eleições então aquele restaurante especificamente foi queimado e os manifestantes dizem isso por causa justamente da pelo fato de ter sido um local então de comemoração de Macron em 2017 inclusive Stephanie a gente está mostrando aí várias cenas de confrontos entre policiais e manifestantes essa violência que veio aumentando depois que a reforma da Previdência foi aprovada a força por Emmanuel Macron com o uso do artigo 49.3 que dispensou a votação da Assembleia Nacional e hoje os jornais trazem em destaque uma pesquisa que mostra que se o primeiro turno da eleição de 2022 fosse refeito hoje Emmanuel Macron perderia as eleições para Marine Le Pen que é a candidata de extrema direita essa pesquisa mostra que os candidatos no primeiro turno ficariam da seguinte forma Marine Le Pen ficaria com 31% das intenções no primeiro turno e Emmanuel Macron em segundo lugar ficaria com 23% eles passariam para o segundo turno e aí Marine Le Pen ganharia com 55% dos votos contra 45% de Emmanuel Macron então uma das análises que são feitas sobre toda essa situação de reforma da Previdência de rejeição a reforma e de insatisfação social mostram que a extrema direita pode vir com força nas próximas eleições justamente por causa dessa perda de popularidade do governo então os protestos eles começaram mais pacíficos mais tímidos ainda não tinha a aprovação da reforma da Previdência no Congresso depois que a reforma foi aprovada no Senado depois que o governo usou o artigo 49.3 esses protestos aumentaram inclusive um protesto antes do dia da votação foi muito forte foi um dos mais fortes o protesto que aconteceu depois da aprovação da reforma com o uso do artigo 49.3 também foi muito forte e aí o que aconteceu depois e vários especialistas dizem é que os protestos eles começaram a mostrar que as pessoas não estão mais reclamando só sobre a reforma da Previdência elas também manifestam a sua insatisfação sobre o aumento de preços sobre inflação a inflação na França que está perto de 7% que é uma inflação altíssima para os parâmetros aqui da França os países europeus convivem com inflação de cerca de 2, 3% então essa insatisfação evoluiu então começou com a questão da reforma da Previdência e evoluiu isso está afetando então a popularidade do presidente francês Emmanuel Macron já com essa perspectiva então apontada por estudiosos de que isso pode abrir espaço para a extrema direita e para uma possível vitória de Marine Le Pen como mostra essa pesquisa que diz que se as eleições fossem feitas hoje aqui na França Marine Le Pen venceria então as eleições e aí só para complementar também algumas das informações sobre o que está acontecendo no dia de hoje os protestos eles têm uma adesão um pouco menor do que nas outras rodadas o governo espera cerca de 600 ou 800 mil manifestantes na última manifestação na décima rodada foi cerca de um milhão de manifestantes então um número menor de manifestantes mas com esses atos de violência então o que a gente lê também no noticiário o que a gente percebe cobrindo as manifestações eu fui em todas elas desde que eu cheguei aqui é que muitas das pessoas que se manifestam se manifestam de forma pacífica então a gente consegue ficar nas manifestações eu participei de várias delas para fazer a cobertura para a CNN mas alguns sadicais algumas pessoas às vezes fazem algum tipo de ato de vandalismo queimam lixeiras quebram vitrines incendeiam por exemplo esse restaurante e aí isso começa a gerar um confronto dos manifestantes com os policiais aí os manifestantes começam a tirar objetos nos policiais os policiais respondem com bombas de gás lacrimogêneos e a situação vai escalando a situação de tensão vai escalando mas é sempre importante reforçar que as manifestações em grande parte são pacíficas mas claro que essas cenas de violência elas vêm aumentando e elas chamam muita atenção por causa justamente desses confrontos inclusive tem investigações sendo feitas sobre a atuação da polícia nesses protestos volto com vocês Té combinado Pri só lembrando que a PRI a gente ela conversa com a gente ao vivo direto de Paris mas num ponto em que está prevista a passagem desses manifestantes mas eles ainda não estão por lá enquanto a gente via imagens ao vivo de outros pontos da capital francesa ela vai seguir acompanhando tudo e nos atualizando aqui ao longo da nossa programação como sempre o trabalho brilhante da PRI lá na Europa agora 11 horas e 58 minutos quase meio dia eu quase tropeço aqui para chegar mais pertinho de você e te contar minha gente que a Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel contestou as previsões do Banco Central sobre as contas de luz e garantiu bandeira verde até o fim do ano uma boa notícia aí né contas de luz com bandeira verde não significa nem talvez mais baratas mas menos caras Kleber Rodrigues chega para detalhar A chance de uma tarifa adicional em 2013 está praticamente descartada de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica segundo a Aneel com o fim do período chuvoso os reservatórios das usinas hidrelétricas devem encerrar o período com alto grau de armazenamento e com isso a chance de mudança tarifária para as bandeiras amarela ou vermelha é inferior a 2% ou seja quase inexistente quando essas bandeiras são acionadas o consumidor paga um acréscimo de 2,98 a 9,79 a cada 100 kWh o mecanismo é um incentivo de redução de consumo de energia e também é uma sinalização para que as usinas térmicas ou seja aquelas movidas a combustíveis fósseis e mais caras sejam ligadas para poupar a água dos reservatórios a Agência Nacional de Energia Elétrica ou seja a Aneel enviou portanto um ofício ao presidente do Banco Central Roberto Campos Neto em que contesta as previsões da Autoridade Monetária e traça um cenário de manutenção da bandeira verde nas contas de luz até o fim deste ano na ata o BC afirma que suas projeções de inflação para 2023 e 2024 consideram o acionamento da bandeira amarela em dezembro de cada ano a instituição prevê ainda que os preços administrados como por exemplo combustíveis e energia elétrica vão subir 10,2% neste ano e 5,3% no ano que vem já o presidente o Feitosa diretor Daniel prevê um aumento médio de 5,6% nas tarifas das distribuidoras de energia esse custo segundo o Feitosa tem uma geração menor neste ano na comparação com o ano passado ele preferiu não fazer projeções em relação a 2024 procurado pela CNN o Banco Central ainda não se manifestou sobre esse assunto ainda nos assuntos econômicos que direta ou indiretamente mexem com o seu bolso o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto disse durante um evento que a avaliação do BC sobre a nova regra fiscal aquela apresentada pelo governo é super positiva vamos ouvi-lo então a nossa avaliação é super positiva reconhecemos o esforço vamos observar aí como 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 vão se passados o processo de aprovação no Congresso vai ter alguma modificação mas acho importante dizer que para aqueles que tinham esse risco vamos dizer assim precificados que poderia ter uma uma trajetória de dívida mais descoordenada eu acho que isso foi eliminado muito bem super positivo foi a avaliação do presidente do Banco Central já vou chamar para cá o Gustavo Uribe para a gente tentar entender Uribe é bandeira branca amor nessa relação aí entre governo federal e Banco Central pelo menos um indício de que é esse o caminho Uribe é uma tentativa inclusive a Basília Rodrigues vai trazer daqui a pouco algumas informações do café da manhã de Luiz Inácio Lula da Silva com alguns jornalistas e Lula fez um discurso simpático dizendo que não quer agora mais brigar com Roberto Campos Neto o que nós temos é um cenário de bastidor de que os dois lados têm cedido para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária no início de maio é muito difícil que a taxa de juros diminua hoje 13,75% a maior taxa real do mundo inteiro mas a grande questão é que há uma sinalização de Roberto Campos Neto de que a partir de junho pode haver um ciclo de diminuição da taxa de juros da taxa Selic e isso animou muito Luiz Inácio Lula da Silva e o governo federal a apreensão de Lula é que uma alta taxa de juros possa acabar fazendo com que o mercado de crédito fique estabilizado e a economia não anda Roberto Campos Neto fez essa sinalização muito parecida com o que ela fez a Fernanda Haddad ministro da Fazenda e o encontro que eles tiveram essa semana Fernanda Haddad levou a regra do arcabouço fiscal e aí Roberto Campos Neto disse muito boa gostei da proposta a questão é se ela continuará ou não a ser discutida dessa maneira nesse formato no Congresso Nacional a expectativa é de que na Câmara dos Deputados a proposta seja votada até maio daria tempo para que na reunião de junho o Banco Central faça uma sinalização ou pelo menos diminua a taxa de juros o que a gente espera é que em maio mesmo mantendo o patamar de 13,75% o Banco Central na sua ata após a reunião faça uma sinalização de que o cenário fiscal está mais estabilizado há uma perspectiva positiva de respeito à lei de responsabilidade fiscal e aí você tem uma diminuição da taxa de juros Lula tem ficado também preocupado com o crescimento do ano que vem porque a perspectiva Stephanie é de 2,3% quando você baixa a taxa de juros o efeito no mercado de capitais e de crédito é 12 a 18 meses para frente ou seja seria apenas em julho julho agosto do ano que vem então se você não tiver um ciclo de diminuição da taxa de juros a partir de junho isso pode comprometer o crescimento econômico do próximo ano a Eming que precisa ser coordenadinho assim como da Basília Rodrigues nesse café da manhã que já está virando almoço estamos aguardando Basília para contar do menu do café da manhã por lá e ela não tem nem comido direito porque ela está anotando tudo então é um pãozinho de queijo talvez e um cafezinho mas se tem uma coisa que jornalista aprendeu a fazer é comer enquanto apura fazer mil coisas ao mesmo tempo né Uribe obrigada pelas informações já a gente volta a conversar com ele aguardamos Basília Rodrigues por aqui também meio dia e quatro minutos agora a gente vai voltar a falar sobre aquela tragédia de Blumenau ontem né infelizmente trazemos esse assunto aqui para você assunto que a gente não gostaria de falar jamais nem aqui no Brasil nem em parte nenhuma do mundo mas agora nós vamos conversar com o delegado Rony Esteves ele é o titular da divisão de investigações criminais da cidade de Blumenau delegado primeiro muitíssimo obrigada pela sua presença aqui é importantíssimo que a gente possa ouvi-lo né nesse dia ainda de luto obrigada pela tua presença eu que agradeço é na verdade de fato né está sendo um dia difícil né para todos os profissionais de segurança pública que atenderam essa ocorrência então essa ocorrência ela foi dividida em duas etapas por determinação do delegado geral no primeiro momento foi feita a laboratura do procedimento flagrancial contra o autor desse essa tragédia ele foi até a escola acessou a creche pulou e em aproximadamente 30 segundos ele acabou tirando a vida de quatro crianças e ferindo mais quatro na sequência ele pula o muro de volta pega sua motocicleta e vai até uma conveniência e ali ele põe uma água e faz uso de um cigarro e depois com a movimentação dos policiais militares esse esse posto fica em frente ao batalhão ele se apresenta no batalhão se rende os policiais até então sem saber ele diz que eles ficariam sabendo em breve do que ele fez então esse esse autor foi conduzido da delegacia como eu disse é autuado em flagrante a segunda etapa então as informações que foram colhidas pela perícia civil assim que tomou ciência foi pro local a perícia foi acionada está fazendo o seu trabalho a gente precisa ter acesso aos laudos um dispositivo eletrônico dele foi apreendido já está sendo analisado pela polícia civil até para que a gente possa responder alguns questionamentos que estão sendo feitos pela sociedade a motivação se ele agiu sozinho se ele foi estimulado por alguém enfim então a investigação ela prossegue nessa segunda etapa justamente para que a gente possa dar essa resposta é claro né delegado que esse é um caso ainda muito quente as coisas ainda estão em andamento e é importante que a gente trate os fatos como fatos e não fique caindo em fake news como infelizmente a gente viu ontem importantíssimo o senhor trazer aqui pra gente esse esclarecimento de que foi ele quem se entregou delegado e ontem mesmo o senhor já teve oportunidade de ouvi-lo claro né que ele deve ter dito alguma coisa ter esclarecido alguma coisa já algum indício de tantas perguntas que precisam ser feitas delegado mas a principal delas é por que por que alguém invade uma creche e assassina crianças a sangue frio que pode ter acontecido nesse caso então depoimento né ele foi ouvido dois policiais o de plantão e outro policial da DIC eles tomaram depoimento desse desse preso ele afirma ele cria uma história de que ele estaria sendo ameaçado a cometer esse massacre ele indica uma pessoa essa pessoa já foi identificada ela será ouvida nos próximos dias a gente não descarta nada está muito recente ainda pra que a polícia civil ela possa até emitir uma opinião né definitiva como eu disse as informações estão sendo já analisadas pela polícia civil e a gente espera né num curto prazo trazer pra sociedade a resposta de tanto questionamento esse agressor né esse assassino delegado ele continua preso o que acontece quais são os procedimentos agora enquanto a investigação corre então ele foi conduzido faltou no flagrante foi encaminhado encerrado o procedimento flagranciado e foi encaminhado ao presídio hoje ele vai passar pra uma audiência de custódia e principalmente vai ser degradada a sua prisão preventiva e ele vai guardar preso né só que a investigação ela vai prosseguir no sentido de que ele aponta algumas pessoas a gente quer tentar traçar o perfil dele psicólogos profissionais dos quadros da polícia civil também nos auxiliarão nessa 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 busca pela verdade pra que a gente possa tentar identificar essa motivação no local eu fiz um contato com a mãe desse autor eu fiz uma videochamada com ele até pra que a gente pudesse ali no primeiro momento tentar identificar esse perfil ela me disse que era uma pessoa tranquila que não era agressiva que nunca foi sofreu qualquer tipo de valência por parte do do filho mas ele tem três boletins de ocorrência que apontam um comportamento desviável mas nada que pudesse sugerir que ele viesse a fazer o que ele fez então essas informações elas já foram coletadas estão sendo processadas a polícia civil está analisando algumas pessoas como eu disse algumas testemunhas serão ouvidas já foram num procedimento flagrancial serão agora pessoas próximas a ele pessoas de trabalho que ele trabalhava ele tinha atividade então para que a gente possa como eu disse responder a esses questionamentos essa peça-chave que ele indica a pessoa que estaria ou pressionando ou coagindo a cometer o crime vai ser ouvida é a próxima etapa é a prioridade de vocês sim essa pessoa essa pessoa será ouvida porque ele aponta no interrogatório ele até feito uma postagem apontando essa pessoa mas a gente acha muito pouco provável que isso tenha acontecido foi uma história uma fantasia da cabeça dele ele no dia ontem ele teria saído de casa os policiais foram lá viram vestígio de droga mas interrogatório ele negou ter feito uso de droga naquele dia mas foi feito um exame toxicológico imagino é o exame toxicológico a gente ainda não tem resposta não tem um resultado foi feito ele foi encaminhado parece que ele autorizou a coleta da urina do sangue então a gente ainda não tem resposta mas ele teria saído de casa foi para uma academia e depois ele se dirigiu à creche para praticar essa atrocidade pois é delegado o exame toxicológico claro é uma das linhas que pode apontar o que leva uma pessoa a cometer um crime como esse assassinar crianças inocentes mas outro poderia ser se ele apresenta algum quadro de distúrbio algum sintoma vocês que tiveram oportunidade de ouvi-lo ontem durante esse depoimento delegado já dá para descartar essa possibilidade ou é ainda uma possibilidade tratada com força pela investigação não a gente não descarta nada profissionais da área ficarão encarregados de emitir um parecer por relação ao psicológico dele ao estado emocional dele enfim o que é que a gente busca a investigação além disso claro que isso faz parte da investigação é tentar entender o que teria levado uma pessoa a entrar numa creche e ter como alvo crianças porque em depoimento as professoras disseram que ele só mirava as crianças então as professoras percebendo isso passaram a tentar salvar aquelas que já tinham sido atingidas como também evitar que o mal maior pudesse acontecer então houve uma gritaria e ele acabou se invadindo da creche a ação durou mais ou menos 30 segundos foi muito rápido e a gente acredita que essas professoras dessas profissionais impediram uma tragédia maior heroínas delegado rapidamente só para a gente encerrar aqui o senhor já consegue ver algum traço de semelhança entre esse caso de Blumenau e algum outro a gente já trouxe a informação também de que não é não indica ser a ação de um grupo organizado tudo pelo menos até aqui indica ser uma ação isolada desse indivíduo mas o senhor consegue ver alguma semelhança para a gente entender o que anda acontecendo no país Olha, a semelhança é a crueldade é que eu falo o que ele fez nenhuma punição será suficiente para reparar então a polícia civil nesse primeiro momento eu sei que a sociedade está temorosa com receito que ele tem filhos muita informação falsa sendo veiculada que a gente pede para que a população tenha tranquilidade por mais que seja um pouco difícil para que a gente possa esclarecer sem causar esse pânico em razão dessa divulgação da propagação dessas notícias falsas é por isso que a gente agradece o senhor disponibilizar alguns minutos do seu dia tão corrido para nos ajudar justamente a trazer informações confiáveis relevantes delegado muitíssimo obrigado a gente conversou aqui com o delegado Rony Esteves titular da divisão de investigações de Blumenau meio dia e 13 14 minutos agora nós vamos até Brasília Camilo Santana ministro da educação está falando neste momento mais urgentes que também já foram colocadas pelo ministério da justiça que é um trabalho de inteligência nas redes sociais principalmente na chamada dark web deep web que são essas redes que estimula a violência o armamento vemos um momento globalizado que se estimula a violência a intolerância o ódio então isso é um assunto que foi ampliado já as equipes que vão trabalhar com isso os centros integrados de seguranças regionais de segurança já estão em alerta para essa questão essa questão também das redes sociais há projetos de lei em tramitação no congresso que é preciso discutir uma regulamentação das plataformas digitais hoje no Brasil isso também é uma discussão que nós precisamos fazer construir também um pacto da imprensa brasileira foi discutido em relação a essa questão da cultura de paz que nosso ministro da secretaria-geral apresenta aqui presente ações por exemplo que nós temos pensado na área da saúde tem um programa chamado de saúde na escola nós precisamos construir uma grande fortaleção uma política psicossocial em relação aos problemas mentais que existem hoje nas escolas brasileiras nós estamos tratando aqui que nós temos que tratar tanto das escolas públicas como das escolas privadas que são responsabilidades também do setor privado desse país então várias ações aqui foi discutida a nível também do MEC nós estamos pensando já a experiência que já existe em alguns estados de um programa que o ministério tem que é o PDDE que é o programa de dinheiro direto na escola de fortalecer e estimular programa de cultura de paz nas escolas passando financiamento recursos para que os alunos professores possam construir essa política nas escolas de mediação de conflitos da construção de paz na escola então são ações na formação de professores diretores colaboradores então um conjunto de ações claro que são primeiras ideias importantes que foram sugeridas na reunião de hoje mas que serão consolidadas serão sistematizadas ao longo das reuniões dos grupos de trabalho são ações que mexem com vários setores sociais a importância de unir o Brasil em defesa da vida em defesa da paz por isso a importância da imprensa nesse papel importante nessa mobilização então já na próxima semana já vai ter a primeira reunião do grupo de trabalho setorial coordenado pelos representantes de cada ministério e uma reunião mensal para que a gente possa tomar decisões e encaminhamentos para que em 90 dias repito ao longo desses 90 dias também haverão várias ações já porque aí nós vamos pensar que tem ações mais urgentes que possam ser tomadas tem ações a médio prazo e tem ações a longo prazo nós sabemos que isso é um problema sistêmico da sociedade precisa de ações de prevenção uma série de fatores pobreza desigualdade então são questões que são muito maiores que precisam ser tratadas a médio e longo prazo como por exemplo que nós temos defendido o presidente Lula em breve deve lançar que é um programa da escola tempo integral estimular a escola tempo integral que é uma forma também de além da oportunidade para o jovem mas de proteger essa meninária essa juventude ou ir na sociedade então a ideia é que esse grupo possa trabalhar nesses próximos dias que a gente possa apresentar unir também num esforço federativo porque isso precisa envolver estados e municípios porque lá na ponta quem executa as políticas lá na ponta tanto o envolvimento de estados e municípios nessa discussão dentro do pacto federativo porque a gente possa enfrentar e apresentar a construção de uma grande política de enfrentamento à violência nas escolas para o país ministro o senhor pensa em desenvolver um protocolo de resposta imediata das redes em casos como esse é exemplo do que acontece no SUS o SUS tem muitos protocolos para ações assim eu até esqueci de falar isso um dos assuntos que inclusive já tem estudos e relatórios sobre esse assunto é construir um protocolo nas escolas não só públicas mas também privadas isso é uma questão que nós precisamos eu sei que a responsabilidade tanto pública e privada são dientes diferentes mas nós temos que tratar a educação até porque nos dois episódios um aconteceu na escola privada e o outro na escola pública então nós temos que pensar de forma mais construir um protocolo para as questões da violência nas escolas o senhor falou de conversar com os estados e teve uma quantia destinada pelo governo federal de 150 milhões para as rondas escolares tem algum estado que já manifestou algum tipo de preocupação algum tipo de necessidade com relação a isso nós estamos neste momento ouvindo o ministro da educação Camilo Santana ele fala após a primeira reunião interministerial que tratou da questão da violência nas escolas vamos voltar a ouvi-lo bom boa tarde já a todas e todos obrigada por esse esforço de vocês é só dizer nós não tivemos no caso da saúde uma demanda mais específica dos estados mas nós entramos em contato com a coordenação de saúde mental de Blumenau e também com a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina e vamos estar colocando essa pauta na reunião do Conselho Nacional de Saúde na próxima semana porque a saúde tem essa capilaridade muito grande e aí eu aproveito para dizer reforçando que o ministro Camilo mencionou que no caso da saúde e da educação nós temos um programa criado em 2003 no primeiro governo do presidente Lula que é o programa Saúde na Escola então nós queremos fortalecê-lo nessa visão abrangente de promoção de prevenção e trabalhar com foco isso todos os ministérios que estão participando do esforço com esse foco na juventude em termos mais imediatos no caso da saúde nós estamos vendo como contribuir para o acolhimento tanto das vítimas da escola de seus familiares os familiares e a comunidade escolar isso é fundamental toda a cidade de Blumenau também nos colocando à disposição claro mas pensando nós falamos muito disso hoje nós falamos em políticas territoriais mas essas conexões hoje se dão numa escala global jovens que se conectam com outros jovens não só no nosso país em todo o mundo infelizmente com esse reforço de uma pauta de ódio e uma pressão sobre o jovem para ele não se sobressair sendo alguém que reforça a comunidade a solidariedade Bom, nós ouvimos agora a ministra da saúde Nízia Trindade ela e o ministro da educação foram duas das autoridades de pastas importantes da esplanada dos ministérios que estão diretamente ligadas a planos que o governo federal tem para evitar novos casos de violência na escola ao longo do dia a gente vai tratar vamos seguir tratando muito desse assunto aqui com os inúmeros desdobramentos não só em Brasília mas ainda também lá em Blumenau é importante que o ministro da educação falou sobre o papel da imprensa nessa cobertura e sobre esse assunto é importante que a gente traga para você uma informação a CNN Brasil decidiu não exibir qualquer imagem nome ou qualquer informação sobre o autor desse ataque de ontem a nossa posição editorial atende a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina e segue também uma recomendação de especialistas sobre esse assunto sobre o risco de a exposição desse autor desencadear um efeito contágio e acabar estimulando futuros atos de violência bom meio dia e 21 minutos agora vamos fazer uma pausa jogo rápido aqui no live CNN a gente já volta para mostrar para você mais imagens ao vivo dos protestos lá em Paris mais um dia de manifestações nas ruas da capital francesa de trabalhadores insatisfeitos com uma proposta para a reforma previdenciária por lá temos muito para te contar ainda não saia daí meio dia e 25 o live CNN já está de volta aqui para uma reta final com mais informação chegando direto da França os franceses estão na rua nas ruas mais uma vez para o 11º dia de protestos contra a reforma da Previdência direto de Paris a Priscila e a Asbeck tem mais informações para a gente com imagens ao vivo me parece que os manifestantes estão chegando próximo de onde você está né Pri vai detalhando exatamente exatamente então eles saíram lá do Les Invalides que é uma região turística inclusive aqui de Paris onde fica o túmulo de Napoleão eles seguiram depois para Montparnasse onde fica a torre Montparnasse lá que houve o incidente que a gente viu mais cedo em que eles queimaram o todo de um restaurante tem alguns manifestantes é normal quando a gente está cobrindo manifestação que o pessoal queira aparecer se manifestar mas vou continuar aqui conversando com vocês e aí depois a manifestação segue então aqui para esse lugar que eu estou que é a Place d'Italie e deve finalizar então aqui o dia de hoje eu conversei com algumas pessoas aqui a respeito da pesquisa inclusive que alguns jornais soltaram hoje mostrando que se a eleição fosse hoje na França que Emmanuel Macron perderia de Marine Le Pen e aí algumas das pessoas que eu conversei aqui falaram que realmente ou já votaram no Macron mas agora estariam na dúvida ou falam que não votariam uma pessoa que eu conversei falou eu não votaria nas próximas eleições em 2027 do jeito como as coisas estão então realmente o que a gente percebe aqui é que há uma insatisfação muito grande eu vou sair um pouco de tela só para vocês verem então um pouco do clima aqui na Plaza de Itali os manifestantes começando a chegar estendendo algumas placas então são vários sindicatos que participam e esses sindicatos eles têm as suas próprias reivindicações dos próprios setores porque as idades mínimas de aposentadoria variam de acordo com as categorias mas a maior parte deles falam sobre uma insatisfação social que vai além da reforma da Previdência e que também afeta a popularidade do governo nessa semana os sindicatos se encontraram com a primeira ministra Elizabeth Borne não chegaram a uma solução para a questão da reforma da Previdência o governo não quer recuar e eles já falaram que vão continuar as greves e os protestos você me perguntou anteriormente Stephanie da extensão da greve por quais setores que está passando e os setores públicos estão apresentando cerca de 6% dos seus trabalhadores em greve também os transportes públicos estão afetados também aviação e a gente continua aqui então acompanhando as manifestações que são marcadas também por atos de violência inclusive nosso editor Diego Pavão estava me falando aqui que estão inclusive em alguns pontos colocando manifestantes colocando fogo em bicicletas agora nesse momento por aqui o protesto acontece de forma pacífica volto com você obrigada Pri pelas informações por enquanto tudo tranquilo aqui nesse local onde a Priscila fala conosco direto de Paris diferente de outras cenas que a gente viu mais cedo agora em a pouco de outros pontos da capital francesa em que já há confronto entre os manifestantes nesse 11º dia de manifestações e a polícia que segue tentando conter o quebra-quebra generalizado com carros com veículos e lojas também acabando pagando esse preço obrigada Pri bom trabalho para ela lá em Paris e por aqui a gente passa a régua é hora da gente finalizar o live CNN você fica agora com o Visão CNN com Luciana Barreto esta é a CNN Brasil você por dentro de tudo até amanhã tchau tchau Tchau